Estamos ao vivo, viu, professor Cláudio Noor? Pode iniciar. Bom dia. É com satisfação que desejamos boas-vindas a todas as pessoas que estão participando da 8ª Jornada Internacional de Alfabetização, 10ª Jornada Nacional de Alfabetização e 18ª Jornada de Alfabetização. Meu nome é Cláudio Noor Alves da Silva, sou professor de alfabetização da Universidade Estadual de Sudeste da Maria, UESB, e atualmente estou na coordenação do Falejado do curso de Pedagogia. Posso? Sim. Bom dia. Fica com satisfação e desejamos boas-vindas a todas as pessoas que estão participando da 8ª Jornada Internacional de Alfabetização, 10ª Jornada Nacional de Alfabetização e 18ª Jornada de Alfabetização. Meu nome é Cláudio Noor Alves da Silva, sou professor de alfabetização da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e atualmente estou na coordenação do colegiado do curso de Pedagogia e desenvolvo pesquisa na área de alfabetização, leitura e escrita. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia é uma instituição multicampo, com sede na cidade de Vitória da Conquista, situada na mesorregião do centro-sul baiano, é a terceira cidade da Bahia, com mais de 348 mil habitantes, segundo dados de 2017 do IBGE. A UESB possui mais dois campos, sendo um na cidade de Jequié e outro na cidade de Itapetimbo. O surgimento da UESB ocorreu a partir da política de interiorização do ensino superior, contida no Plano Integral de Educação do Governo do Estado de 1969, com a instalação das faculdades de formação de professores nos municípios de Vitória da Conquista, Jequié, Feira de Santana e Alagoinhas, que se somava à Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco, criada na década de 1950. Em 1962, são criadas as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras de Vitória da Conquista, Jequié, Feira de Santana, Ilhéus, Caetité e Juazeiro, procurando atender àquelas exigências, pela formação de professores carente no interior nesse período. Em 1969, é criada a Faculdade de Educação de Vitória da Conquista, ainda neste ano, através da Lei nº 2.741, de 11 de novembro, a faculdade é constituída como autarquia. As faculdades só teriam os funcionamentos efetivados com a implantação dos cursos de Letras em Vitória da Conquista, no ano de 1971, e de Ciências e Letras em Jequié, no ano de 1972. Somente em 1980, veio a falar-se em universidade, quando o Poder Executivo instituiu uma fundação para criar e manter uma universidade no sudoeste do Estado. A Fundação Educacional do Sudoeste é criada com o objetivo de implantar e manter uma universidade no sudoeste, incorporando ao seu patrimônio bens e direitos pertencentes às faculdades existentes em Vitória da Conquista e Jequié. Em 1980, a Fundação Educacional do Sudoeste foi extinta, como mantenedora da universidade, sendo criada a autarquia Universidade do Sudoeste. O regulamento de implantação dessa universidade foi aprovado em 25 de agosto de 1981, sendo a ela incorporadas as faculdades de formação de professores, a faculdade de administração e outras unidades que viessem a ser instituídas e a ela vinculadas. Com a instituição da autarquia, são implantados também as escolas de agronomia em Vitória da Conquista, zootecnia em Itapetinga e enfermagem em Jequié. Desde então, a UESB vem se consolidando com o ensino, a pesquisa e a extensão. Atualmente, a UESB tem 48 cursos de graduação, 18 programas de pós-graduação, alguns com mestrado e doutorado e outros com mestrado apenas. Mais seis cursos de mestrado profissional e vários cursos de pós-graduação Lato-Censo. Foi esse perfil que nos motivou a sediar a oitava jornada internacional de alfabetização. Assim, esta universidade tem a satisfação, neste ano, por meio do pesquisador Ronei Guarese, do Programa de Pós-Graduação em Linguística, PPG Lim, do pesquisador Professor Dr. Benedito Gonçalves Eugênio, do Programa de Pós-Graduação em Ensino, PPGEM, e por esta pessoa que vos fala, em parceria com pesquisadores de outras universidades do país, o DESC, o FRGS, o NISC, o FRN, tem a satisfação, em promover a oitava jornada internacional de alfabetização por maior equidade na formação inicial. Por causa das recorrentes ondas de infecção da COVID-19, sempre muito intensa no Brasil, optamos, para mais esta edição, a realização remota das atividades. A jornada internacional de alfabetização, iniciada regionalmente há 18 anos, na PUC, Rio Grande do Sul, foi realizada em diferentes locais do Brasil, o FRN, em Natal, o FSC, Florianópolis, o NISC, Santa Cruz do Sul, o FAO, em Maceió, e do exterior, Universidade do Minho, Braga, e Instituto Politécnico de Lisboa, tendo-se firmado um espaço qualificado de discussão da temática, do desenvolvimento inicial, da leitura e da escrita. Em 2022, com o tema Por Maior Equidade na Formação Inicial, a Jornada Internacional de Alfabetização, objetiva a discussão acerca de desafios que apresentam a formação inicial e continuada dos professores alfabetizadores, especialmente no que diz respeito às diferenças no ensino e no aprendizado da leitura e da escrita. Mesmo não sendo da formação inicial, cabe destaque à informação do último relatório do PISA, edição de 2018, no Brasil 2020, segundo o qual os estudantes brasileiros estão, por um lado, dois anos e meio abaixo da média dos países da OCDE em relação ao nível de escolarização de proficiência em leitura e, por outro lado, mostra que os estudantes das escolas particulares e federais no Brasil estão acima da média da OCDE, sendo a pontuação de 510 e 503, respectivamente, contra 487 pontos em média da OCDE. Tal resultado mostra que um dos desafios da educação básica brasileira é uma formação mais equânime, ou seja, um cenário educacional em que escolares com diversos perfis linguísticos, cognitivos e psicossociais encontram na escola os recursos físicos e humanos necessários e suficientes para a formação escolar. Nesse contexto, fiel à vocação deste evento, a saber, a interdisciplinaridade, neste evento serão mobilizados conhecimentos teóricos e metodologias ligados aos aspectos gráficos, fonológicos, morfológicos, semânticos, sintáticos e pragmáticos da alfabetização, os quais, de alguma forma, impactarão na qualificação do ensino nessa decisiva etapa de formação. O evento está, assim, organizado em mesas redondas, simpósios temáticos e minicursos. Os resumos de trabalhos apresentados pelos participantes serão publicados digitalmente em livro de resumos com ISBN. O contexto da pandemia agravou um problema já existente e esse evento é um importante local de discussão de alternativas para qualificar a educação. Sem mais delongas, convidamos para essa cerimônia de abertura a professora doutora Vera Pacheco, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Linguística, o professor doutor Benedito Eugênio, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino, o professor doutor Robério Rodrigues Silva, que é Proreitor de Pesquisa da UESB e o professor doutor Ronei Guarese, membro efetivo do Programa de Pós-Graduação em Linguística. Passo a palavra para as saudações iniciais à professora doutora Vera Pacheco, lembrando aos participantes que nós temos entre três a cinco minutos para cada um. Bom dia a todos e bom dia a todas. Estou muito feliz de estar aqui hoje e em nome da coordenação do PPG Lim e de todo o seu quadro docente, quero parabenizar os professores Benedito, Claudonor e professor Ronei para a grandiosa empreitada de trazer para a UESB o maior evento de alfabetização do Brasil. A jornada é o momento em que os pesquisadores de alfabetização de diferentes áreas se encontram para discutir um tema de grande relevância, pois é na alfabetização de qualidade que está a nossa esperança para dias melhores para o nosso país. E a oitava jornada, ao tratar da maior equidade da formação inicial, irá tratar de um ponto bastante celeumático que precisa de muita discussão. O tema alfabetização é ponto de pauta, é ponto de projeto de pesquisas no PPG Lim. Temos vários projetos de pesquisa que tratam da alfabetização, então a jornada tem um diálogo muito forte com grandes projetos de pesquisas do PPG Lim. Esse evento de tamanho e vergadura coloca a UESB no radar nacional e internacional e por isso precisamos agradecer a comissão organizadora pela iniciativa. Em nome do PPG Lim, desejo a todos um excelente evento, que todos nós possamos desfrutar da programação que está recheada de atividades muito interessantes. Mais uma vez, parabéns e obrigada aos professores. Um bom evento para todos nós. Era esse o meu recado para hoje. Obrigada, professor Ronei, Benedito e Claudio Honor. Obrigado, professora doutora Vera Pacheco. Eu passo então a palavra ao professor doutor Benedito Eugênio, do programa de pós-graduação em ensino. Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa universidade. É um prazer recebê-los, mesmo que virtualmente. Esperamos que em algum momento a gente possa se encontrar pessoalmente. Quero cumprimentar aos professores Claudio Honor, Ronei, Vera e Robério. Agradecer pela presença aqui. Dizer que, além da felicidade de estarmos recebendo, cada um de vocês, mesmo que virtualmente, destacar que esse evento tem uma temática extremamente relevante. Eu comecei minha vida profissional como alfabetizador, lá no Colégio Veracruz, em Posto da Mata. Então, é uma satisfação também pessoal nesse sentido a gente sediar esse evento, que tem uma temática, como a professora Vera mencionou, extremamente relevante. quando a gente trata da dimensão da maior equidade na formação inicial, é importante considerar que hoje nós temos dois grandes mecanismos legais que estão repensando a formação dos alfabetizadores, quem é da pedagogia sabe bem disso, o quanto a gente está lutando aí contra a resolução 02 de 2019 contra a BNC Formação, que tem tratado a BNC Formação, que tem tratado a alfabetização de forma muito técnica, muito instrumental. Então, eu acho que esse evento vai propiciar com que a gente discuta diferentes dimensões desse processo numa vertente mais crítica. Destacar também que a temática do evento tem uma relação direta com o nosso programa também, nós temos uma linha chamada Ensino, Linguagem e Diversidade, que vários dos trabalhos do mestrado são, nesse contexto da alfabetização, da leitura e da escrita. Destacar também que esse evento, ao tocar na temática da equidade na formação inicial, aponta para uma dimensão extremamente importante do processo de escolarização, que é a produção das desigualdades no acesso à escolarização, assim como também no processo de formação desses estudantes. então, a programação foi pensada e planejada para que cada um de vocês tivesse acesso a diferentes questões que envolvem a equidade na formação inicial, que envolvem o processo de alfabetização, de leitura e de escrita. Então, agradecer pela submissão dos trabalhos, agradecer pela inscrição de vocês no nosso evento e desejar a todos uma jornada muito frutífera, que propicie bastante aprendizado e muitas discussões para que a gente continue investindo e chamando atenção para a necessidade da formação inicial dos professores nesse campo. Então, muito obrigado. Obrigado, professor doutor Benedito. Eu passo a palavra, então, ao professor Dr. Romério Rodrigues Silva, que é proreitor de pesquisa da universidade. Bom dia. a todos a todas as pessoas presentes aqui na mesa, a todas as pessoas que assistem YouTube, o evento, acompanhem. Acompanhem. Chegou a ficar um falar porque é uma coisa que veio para mim, aí que veio, mas veio tarde, alfabetizado com nove anos de... No meu gabinete na universidade, estou conectado via cabo, nem Wi-Fi, não. ouvindo? O retorno está ruim para a gente aqui. Vocês não estão ouvindo ele, não, não é? Bom, professor, professor, Roberto, eu vou passar a palavra para o professor Ronei, depois a gente volta. Certo. Com a palavra, o professor doutor Ronei. muito bem. Bom dia a todos, gente, é uma satisfação recebê-los, é uma satisfação participar aqui dessa mesa, dessa cerimônia de abertura com o professor Claudio Honor, que é um parceiro que eu tenho, com o professor Benedito, que é o outro parceiro que eu tenho de discussões importantes sobre o assunto, com a professora Vera Pacheco, que é a minha autoridade, digamos assim, que coordena o P. Ejelinho, e o professor Robério, o pró-reitor de pesquisa dessa universidade. Bom, gente, há algum tempo eu tenho pensado muito sobre a qualificação do ensino, né? E é essa a minha preocupação que eu compartilho com os meus colegas, que, de fato, motivou a escolha por esse tempo. equidade na formação inicial. Equidade, eu devo chamar a atenção que é diferente de igualdade. Uma coisa é igualdade, outra coisa é equidade. O conceito de equidade, vou tomar uma pescadinha aqui, revela o uso da imparcialidade para reconhecer o direito de cada um, usando a equivalência para se tornarem iguais. a equidade adapta a regra para um determinado caso específico a fim de deixá-la mais justa. A gente sabe que as crianças que chegam para ser alfabetizadas, cada criança é uma criança. E eu vejo que é um desafio importante desses tempos a gente qualificar o ensino para dar o que cada um precisa para que, de fato, possa ser adequadamente alfabetizado. o PNAD, o Programa Nacional de Amostra para os Domicílios, coordenado pelo IBGE, mostra uma importante conquista do nosso país no que diz respeito à quantidade, o percentual de crianças atendidas na idade escolar. O salto que a gente deu de 1990 para 2019 foi de 19,6 para apenas 3,7% fora da sala de aula. Ou seja, em 1990 a gente tinha quase 20% das crianças fora da sala de aula, as crianças com idade escolar. Para 2019 apenas 3,7%. Demos, do ponto de vista quantitativo, a gente deu um salto importante. mas seu ponto de vista qualitativo é um é um para esse Brasil qualificar o ensino. Quer dizer, se a gente até teve sucesso na quantidade resta a qualidade. Em 2018 6,4 milhões de estudantes segundo dados do Unicef das escolas estaduais e municipais tinham dois ou mais anos de atraso escolar no universo de 45 milhões. Ou seja, 14% da população tinha atraso escolar. Apesar de todos sabermos um percentual mascarado pelo chamado avanço progressivo. A criança avança e não necessariamente se apropria, se alfabetiza adequadamente. se melhorarmos no que diz respeito à quantidade o desafio que se impõe nesse momento histórico é a qualificação. Mas mais do que isso a equidade a equidade quer dizer dar a cada um aquilo que de fato ele precisa. Queridos e queridas é com um espírito de alegria de satisfação que a gente recebe para vocês neste dia que é muito especial dia 8 de setembro que é o dia internacional de alfabetização. Essa data para iniciar esse evento não foi gratuita. É o dia internacional de alfabetização hoje. E chamo atenção a todos do pioneirismo deste evento que hoje está na oitava edição do internacional do evento internacional mas começou lá na década na primeira década desse século que é o pioneirismo em vários aspectos. Do ponto de vista do conhecimento no início do século XX era o que ocorreu foi a segmentação né dividir o conhecimento em disciplinas o que está acontecendo no início desse século é o contrário quer dizer poxa tem muita coisa interessante nas interfaces e vejo que essa característica pioneira deste evento aqui que tem como uma das grandes inspiradoras a professora Vera Van Marck Pereira que vai coordenar a mesa que se segue daqui a um pouquinho intitulada alfabetização nas interfaces então é um pioneirismo nisso e lá na década na primeira década desse século ainda a gente já discutia coisas que se impuseram nesse momento histórico entre os quais a importância da consciência fonológica e o resgate da apresentação estruturada no sistema de escrita esse evento eu estou convicto será um sucesso e muito proveito bom dia a todos e é um prazer recebê-los aqui obrigado professor Ronei a gente volta a chamar o professor do 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 roberio será se ele saiu oi me escutam professor roberio com a palavra me escutam professor Claudio sim eu mudei aqui eu estou usando o meu 4G aqui para ver se funciona a universidade estadual do sudeste da Bahia que teve a sua história descrita na fala do professor Claudio Honô desde a sua seu embrião ela se sente muito honrada de sediar esse evento de fundamental importância a alfabetização ela muda a vida das pessoas eu falava quando da primeira oportunidade em que a internet começou a falhar que eu não tive a oportunidade na vida de fazer alfabetização no tempo correto eu fui alfabetizado com 9 anos de idade e a alfabetização mudou a minha vida como muda a vida de cada pessoa de cada jovem de cada criança que ela atinge ou de cada adulto através dos programas de alfabetização de jovens e adultos então para a universidade que tem uma gama de programas de pós-graduação voltados para a educação aqui especialmente participando os programas de pós-graduação em ensino e programas de graduação em linguística que muito honram essa universidade é um evento fundamental para essa área é um evento fundamental para o desenvolvimento do país pode parecer óbvio mas dia após dia nós nos sentimos nós que somos guardiões 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 da educação pública e eu digo guardião porque cada um de nós temos que atuar na defesa da educação pública em todos os níveis nós temos que reafirmar coisas óbvias e essa reafirmação de coisas óbvias óbvias é que vai fazer com que nós possamos superar esse período nebuloso em que a ciência é deixada de lado em detrimento de crenças que não levam ninguém a lugar algum é reafirmar o papel transformador que a educação tem na vida das pessoas reafirmar Paulo Freire reafirmar o papel transformador que tem as universidades públicas na vida da população não existe nação que tenha se desenvolvido sem uma educação de qualidade como o professor Ronei pontuou que nós não basta atingirmos índices quantitativos se a qualidade não for observada então eu conheço a oportunidade de falar com todas as pessoas que estão acompanhando inscritas participando de alguma forma deste importante evento internacional que como evento internacional já chega a sua oitava edição e dizer que a Universidade Estadual Estudante da Bahia ela se sente honrada e sintam-se abraçados por toda a nossa comunidade acadêmica mesmo num evento ainda virtual mas que graças à virtualidade também conseguimos atingir um público talvez muito maior do que se fosse um evento presencial então eu agradeço a oportunidade de de estar aqui com todos vocês nessa data data importante como o professor pontuou dia internacional da 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 alfabetização dia mundial da alfabetização e dizer que a Universidade está à disposição para continuar a luta em defesa da educação que é o que vai criar soberania popular soberania de um país soberania de verdade obrigado professor doutor roberio desejando um ótimo evento a todas as pessoas encerramos essa cerimônia de abertura dando algumas informações importantes ao bom andamento do evento a certificação será por meio da plataforma doite e por isso é imprescindível que todos assinem os formulários de frequência que serão disponibilizados nos chats do youtube no caso das mesas e do meet no caso dos minicursos e simpósios não foram feitas inscrições prévias dos minicursos porque entendemos que de forma virtual não há limites de inscritos contudo solicitamos que o minicurso que for assistido no primeiro dia também o seja no dia seguinte para que a pessoa compute as quatro horas no mesmo minicurso para concluir esse momento veiculamos a matéria produzida pela tv uesb em dias que precederam ao evento após a matéria teremos a primeira mesa do dia intitulada alfabetização nas interfaces a qual terá como moderadora a professora doutora Vera Van Macho Pereira então vamos assistir ao vídeo 11 milhões de brasileiros são analfabetos são pessoas de 15 anos ou mais que pelos critérios do IBGE não conseguem ler e escrever nem ao menos um bilhete simples o processo de alfabetização é o principal passo para a formação dos cidadãos entretanto uma pesquisa divulgada pela Unicef mostra que o número de crianças e adolescentes sem acesso a educação no Brasil saltou para mais de 5 milhões desses 41% tem entre 6 e 10 anos faixa etária em que ocorre a alfabetização a falta desta etapa causa prejuízos irreparáveis não é possível que a gente aceite como natural uma criança chegar ao final do quinto ano e não conseguir ainda decodificar símbolos linguísticos então claro que esse processo envolve um conjunto de elementos e só é possível que o sujeito tenha condições de acessar uma vida plena se ele tem acesso à educação o acesso e o direito à educação que está previsto em legislação ele é fundamental para garantir a própria existência do indivíduo e depois a existência social na sociedade que você não consiga garantir a esse sujeito o acesso à escola mas também o direito de aprender na escola e aprender bem na escola Para debater os rumos da formação inicial a UESB realiza simultaneamente entre os dias 8 e 10 de setembro a 8ª Jornada Internacional de Alfabetização a 10ª Jornada Nacional de Alfabetização e a 14ª Jornada de Alfabetização reunindo pesquisadores de todo o país Se a gente levar em consideração que a proficiência leitura dos nossos estudantes do ensino fundamental dos anos iniciais ela é muito baixa conforme vários índices nacionais apontam investir na formação tanto inicial quanto continuada do professor assim como oferecer condições de trabalho e assim como oferecer carreira é fundamental para que esse processo esteja todo articulado e que a gente ao longo do tempo consiga perceber os impactos mesmo dessa formação O evento tem como tema por maior equidade na formação inicial e busca discutir os desafios que se apresentam à formação inicial e continuada dos professores alfabetizadores especialmente no que diz respeito às diferenças no ensino e no aprendizado da leitura e da escrita da leitura e do Obrigado. 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 Olá, estão me ouvindo e me vendo? Eu estou. Tudo bem, pessoal? Porque eu vejo vocês e ouço vocês, mas eu não me vejo aí na configuração, né? Eu estou na minha sala em casa, não sei o que está acontecendo. Então, eu entrei de novo, saí, entrei de novo, acho que alguém tem que me pôr para dentro, não sei o que aconteceu. Entrei de novo, saí, entrei de novo, acho que alguém... Mesmo assim, acham que eu inicio? Mesmo assim, acham que eu inicio? Como é? Não estou agora entendendo. Eu estou com um ruído de fundo muito forte. Estou só eu que estou com esse ruído? Eu também estou ouvindo esse ruído. Constante, né? Constante. Um ruído aqui. E eu estou com uma interferência. Um ruído aqui. Eu acho que se todo mundo desligar o microfone, deixar a sol da Vera, talvez melhora. Eu acho que se todo mundo desligar o microfone... Mas está engraçado, porque eu vejo vocês e eu ouço, mas eu não me vejo aí com vocês. Eu me vejo na minha sala em casa. Mas... Bom, o ruído se foi. Acho que podemos começar enquanto os técnicos resolvem isso, não é? Certo? Bom, pessoal, que prazer rever vocês, assim, de tanto tempo. Estão me ouvindo? Não? Estamos ouvindo, sim. Estamos ouvindo. A Maria Regina disse que estão todos ouvindo? Certo. Então, eu acho que agora estou vendo que me mandam mensagem pelo WhatsApp. Mas acho que isso tem que resolver, senão nós não iniciamos, né? Eu vou seguir por aqui, está bem? Mas acho que isso tem que resolver. É, e eu vou seguir, está bem? Bem, estamos, então, hoje no dia 8 de setembro, dia internacional da alfabetização. Estamos na oitava jornada internacional de alfabetização. Já com a abertura feita, o cerimonial. E estamos também na nossa mesa de abertura, intitulada Alfabetização nas Interfaces. É uma satisfação imensa. Contando sempre com participantes e colaboradores com formações diversas e diferentes lugares e instituições. Esta tem sido a marca desses 18 anos de trabalho. O evento tem natureza itinerante, andando por nosso Brasil e também por Portugal. Como os professores na mesa de abertura, ali no cerimonial, citaram isso também. Talvez essa perseverança seja decorrente da relevância temática, como também foi dito. Mas eu acrescentaria, talvez também decorra da instigante diversidade de formação dos colaboradores e dos participantes. Pois geradora de interfaces no conhecimento. Acho que isso tem nos mantido vivos. Nesta mesa, então, iniciando agora diretamente, estão cinco palestrantes. É uma mesa grande, forte. Todos convidados, especialmente. E uma moderadora, que sou eu. Um grupo em interface, para tratar das interfaces na alfabetização. Então, para isso, para demonstração dessa diversidade, eu olhei os currículos dos participantes, que já estão disponíveis na programação do evento, mas eu gostei muito de ver, né? Entrar para dentro da vida de vocês todos, e vi coisas tão interessantes. Vou ser muito breve a professora Maria Regina Maluf, que vai tratar da alfabetização no século XXI e ciência da leitura e contribuições da psicologia. Vi no seu currículo licenciada em pedagogia, com especialização em iniciação musical para crianças. Licenciada e doutorada em psicologia. Confere, professora. Sim, perfeito. Muito obrigada. Deseja dizer algo mais? Não, não, está perfeito. É isso mesmo. Eu juntei psicologia e educação, espero. Que maravilha. Bom, Antônio Pereira, que há algum tempo a gente não se vê, né, Antônio? Vai tratar das bases neurais do aprendizado e nativo. Olha aí só. Graduado em engenharia mecânica, com mestrado e doutorado em ciências biológicas, e pós-doutorado em neurobiologia. Professor Antônio Pereira, confere. Deseja acrescentar algo? Não, professora. Perfeito. Perfeito. Obrigado. Muita saudade, professor. Está aqui também. José Ricardo Carvalho da Silva. Vai tratar de caminhos de uma meta ou translinguística para reescrita e revisão textual nos anos iniciais. Pós-doutorado em linguística do texto e linguística aplicada. Especialização em alfabetização das crianças de classes populares. Interessante. Confere, professor. Não estou ouvindo. O senhor está convidado. Confere. Deseja acrescentar algo? Não, perfeito. Perfeito. Professor José Ferrari Neto. Saudade, não é, professor? Que coordenou a jornada anterior, lá da Paraíba. Vai tratar da psicolinguística e alfabetização. graduado em letras, com mestrado e doutorado em estudos da linguagem, pós-doutorado em linguística, com pesquisas voltadas para o léxico, para a morfologia, a correferência e a leitura. Professor, corresponde? Sim, professora. Sim, professora. Perfeito. Obrigado pela apresentação. Quer acrescentar algo? Não, não. Muito bem. Professora Angela Maria Chuvas Nachold, que vai tratar, o título da sua fala é Os novos rumos para a alfabetização e a literacia nos cursos de formação de professores. graduada em pedagogia, com mestrado e doutorado em educação, com pós-doutorado em linguística aplicada. Confere, professora. De acordo, professora Angela? Ela está na sala conosco? Será que entrou ou não? Oi, professora Angela. Bem, então, acho que algo deve ter acontecido. Ah, chegou ali. Oi, professora Angela. Confere, sim, Vera. Também estou com saudades. Pois é, né? De todo mundo. Nossa. E estamos fazendo também novos amigos, né? Verdade, né? Que coisa boa. Que coisa boa, né? Queres acrescentar algo ao que eu disse, professora? Não, está perfeito, Vera. Está certo. E a moderadora sou eu, Vera Vanmacher Pereira. Letras, a minha vida. Curso de magistério, primeiro. Estudei música também, Maria Regina. Mestrado e doutorado em letras com concentração em linguística aplicada. Pós-doutorado em psicolinguística. E agora estou fazendo, para gosto próprio, um pós-doutorado em educação, junto ao DESC. Bem, esta é a mesa, né? O formato dela é o formato usual, a fala de cada palestrante, que acho que podemos manter esta ordem, que é a que está no site, acho já bem pensada. Até 20 minutos, para não cansar demais, né? Nossos participantes. Ao final de tudo, comentários e perguntas e respostas aos participantes. Nosso horário previsto é até as 12 horas. Então, acho que podemos iniciar, sim? Com a professora Maria Regina Maluf. Está fechado o som. Eu vou começar parabenizando esta espetacular equipe que consegue organizar esses eventos. E a gente sabe que não é nada fácil, porque a gente precisa extrair tempo de onde a gente não tem. Então, parabéns à equipe que está já no 18º encontro. Eu tenho tido o prazer de participar de vários deles e parabenizo realmente, não só pela importância da temática, mas por toda essa organização e essa disseminação do conhecimento sobre alfabetização, baseada em ciência realmente, baseada em evidência, que eu acredito que está já se multiplicando muito e atingindo uma grande parte dos nossos professores e dos nossos pesquisadores. Então, para ficar nos meus 20 minutos, eu vou tentar colocar algumas questões que me parecem que são fundamentais em um olhar de psicólogo, de psicologia. Porque, como muito bem colocado, e eu queria reprisar isso, a alfabetização tem diferentes faces. Então, me parece muito feliz a designação desta mesa como alfabetização nas interfaces. E eu aqui, com certeza, vou aprender mais dos meus colegas nesta mesa, como todos nós. Muito bem. Começando pela psicologia, vamos dar um nome, psicologia cognitiva da leitura. Esse é o nome que eu daria agora. Como palavra-chave, se a gente for procurar nas bases de dados, e acredito que todos devemos ir, sim, com certa frequência, fazer essa busca, nós veremos que a quantidade de trabalhos, e eu diria que a qualidade dos trabalhos também, vem se ampliando muito. Então, a psicologia cognitiva, da leitura especificamente, porque nós temos, sim, uma ciência da leitura. Então, eu queria brevemente dar três passos que estão no título desta fala, e que são, então, alfabetização do século XXI, ciência da leitura, contribuições mais específicas da psicologia. Vejamos, alfabetização no século XXI, quando olhamos para trás, a ciência hoje nos mostra que nós temos maiores informações históricas, ou melhor dizendo, pré-históricas, de 40 mil anos atrás. 40 mil anos atrás, nós encontramos grafismos, desenhos grafados, mas um sistema de escrita só apareceu há cerca de 5 mil, 5 mil e 500 anos. vejamos que há pouco, é muito pouco, porque sabemos, sim, por outros modos de estudo, com outros instrumentos, que há 40 mil anos nós já tínhamos o Homo sapiens, e que ele falava, mas ainda não havia inventado a escrita. Então, o que nos interessa aqui, e isso eu queria lembrar, sobretudo, aos nossos colegas professores, alfabetizadores, gente, sem vocês, a nossa pesquisa não iria para lugar nenhum. Então, um aplauso para os nossos professores, alfabetizadores, que aqui estão, estão buscando conhecimento, conhecimento novo do século XXI. Então, uma questão que é preciso marcar muito é a percepção de que, mais do que percepção, conhecimento baseado em evidência, de que ler e escrever é um comportamento novo na nossa espécie. Novo porque só tem 5 mil anos. 5 mil anos é pouco. Portanto, historicamente, o ser humano, a nossa espécie, inventou um modo de grafar aquilo que nós falamos. Vejam como isso mudou o nosso mundo. A história começa aí. A história começa com a escrita. Antes, o que nós temos é uma pré-história. Então, a história mudou tudo e foi um instrumento de desenvolvimento da nossa espécie, na medida em que, escrevendo, as informações passaram a ter permanência. Essa permanência, portanto, de mais de 5 mil anos, no seu desenvolvimento, inventou, melhor dizendo, historicamente, nós vamos ver a invenção de sistemas de escrita e um sistema de escrita que é o mais fácil de todos, que é o sistema alfabético. E é esse que nós ensinamos para as nossas crianças brasileiras. O sistema alfabético de escrita. O que é isso? É um modo de grafar sons da fala. Não mais grafar nomes, substantivos, o nome que a gente dá para as coisas, o que gerava um tipo de, vamos dizer, alfabeto de milhares de sinais. O sistema alfabético de escrita só tem 26 sinais, que são as letras. Portanto, hoje está muito claro, nesse nosso século XX, que nós precisamos ensinar as letras para que nossas crianças possam aprender a ler e escrever, para que possamos superar estes dados que já foram mencionados pelos colegas que me antecederam. Por que tanta criança está na escola e não aprende a ler? Elas têm dificuldade cerebral, visual, auditiva? Não. A maioria das nossas crianças, já mencionada, aqui neste evento, não tem déficit. Algumas, sim, têm e precisam de um ensino especializado. Isso não passa de 3%, talvez 5%. Mas, a maioria das nossas crianças é capaz de aprender. Então, nós precisamos parar e analisar e dizer o que é que nós estamos fazendo nas escolas. Que ensino nós estamos oferecendo? E por que essa insistência no ensino que nós estamos oferecendo? Porque a psicologia cognitiva da leitura, que é parte da ciência da leitura, que neste século XXI se consolidou, e é disso que nós estaremos falando nesta mesa, esta nova psicologia cognitiva da leitura, se junta com linguística cognitiva, com neurociências, com pedagogia, todas ciências que têm uma base nas ciências cognitivas. Então, minha gente, fujam, por favor, vamos fugir destas interpretações que dizem que ensinar letras é coisa antiga. Não, ensinar letras é o que está nas melhores fontes de informação, de bases de dados, de pesquisas fundamentadas em evidência, neste ano de 2022 que nós estamos vivendo. E é neste ano de 2022 que nós estamos vivendo que se coloca o nosso empenho nessa busca de equidade na formação inicial das crianças, que é um desafio global e é um desafio brasileiro, e esse desafio nós estamos aceitando, e o que nos cabe fazer? buscar modos de ensinar que sejam mais eficientes, porque toda criança é capaz de aprender a ler, assim como todo jovem e adulto que não aprendeu a ler no tempo certo pode aprender a ler. Temos exemplos maravilhosos à nossa volta. Portanto, o que eu vou dizer nesta continuidade cabe não só para crianças, mas vamos pensar no EJA também, na educação de jovens e adultos. Ela precisa ser mais eficiente. Esses jovens e adultos que não aprenderam a ler precisam aprender a ler. todos eles aprenderão aprenderão se usarmos procedimentos, técnicas, estratégias, exercícios apropriados, apropriados para aprender a ler. Então agora eu vou mais especificamente para contribuições da psicologia, contribuições da psicologia neste século XXI. O que sabemos com clareza? E essa clareza nos veio especialmente das neurociências, porque com novas técnicas tivemos acesso ao funcionamento do nosso cérebro, vamos dizer assim, online, no momento em que estamos pensando, sentindo, lendo ou tentando ler. E nós já temos razoável conhecimento, não muito, mas temos conhecimento suficiente para começar a entender como o nosso cérebro funciona quando lê e quando passamos do não saber ler para o saber ler. Há uma mudança no nosso funcionamento cerebral, uma mudança que vai atingir todo o nosso comportamento. Não temos tempo para discorrer a respeito dessas pessoas, desses 11 milhões de brasileiros que não aprenderam a ler. Não é que não sabem ler, não tiveram ensino que lhes permitisse ler. se tivessem sido ensinados, saberiam-lhe. Portanto, o que a psicologia nos mostra, dando já como fundamento que nós aprendemos, aprendemos coisas novas, memorizamos melhor quando temos um impulso interno de desejo, de querer, de emoção. ai, como isso é bom, eu quero aprender isto porque é muito bom. Então, nós temos que mostrar para as nossas crianças e nossos jovens e adultos também como é que se aprende a ler, o que é o sistema alfabético de escrita inventado e que nós vamos ensinar. então, aqui eu queria pontuar uma outra conquista da psicologia mostrando com clareza o funcionamento da linguagem. A linguagem é uma função cognitiva básica, básica, própria da nossa espécie. Nós falamos, falamos porque a nossa genética nos permite. Então, mesmo que não nos ensinem a falar, nós falaremos se pudermos ouvir outros indivíduos falando. Portanto, nós internalizamos a linguagem, sim, porque ouvimos a fala. então, pensemos no bebê, o bebê fala textos, não, o bebê fala frases, não, o bebê fala palavras e nem fala palavras certinhas, não. Ele começa a balbuciar usando os sons da língua e aí o bebê vai falando as palavras como ele consegue. T, T, P, P, D, mas ele sabe o que ele quer dizer, porque a tentativa de fala está diretamente ligada aos significados que o bebê permite a sua volta. Por que eu estou falando de fala? Porque a nossa espécie já tem prefigurada a capacidade, o potencial para falar, desde que outras pessoas falem e nós possamos ouvir e falar, nós aprendemos a falar sozinhos. Por isso a gente fala de aquisição da fala, desenvolvimento da fala. A escrita será uma transição da fala para a escrita. E são as ciências cognitivas que nos alertaram para demonstrar isso. Temos evidências. Falamos, percebemos sinais grafados fora de nós. A escrita, a possibilidade de aprender a ler e a escrever não está grafada na nossa na nossa herança genética. Como neurocientistas vêm demonstrando, o nosso cérebro não evoluiu nessa direção, mas pode evoluir. Não é impossível, mas hoje não. Nós não temos instalada no nosso cérebro uma zona da escrita antes de aprendermos a ler. Nós temos possibilidade. Então, nós temos evidência de que o nosso cérebro se modifica quando aprendemos a ler. Portanto, nós precisamos de alguém que nos ensine a ler. Não vamos aprender sozinhos. A linguagem escrita não está pré-figurada na nossa herança genética. Portanto, minha gente, vamos ter claro para nós que nós temos que ensinar o sistema alfabético. No nosso caso, é o sistema alfabético que nós precisamos ensinar. E o que é o sistema alfabético? Um conjunto de 26 letras que são combinadas de acordo com as regras do idioma que nós falamos. Quando nós queremos escrever em português, combinamos as letras para reproduzir sons de palavras em português. Batata, menino, espetacular, experiência. combinamos combinamos o som da fala com composição das letras. Letras, portanto, no sistema alfabético tem som, o som da fala do idioma no qual nós estamos falando. Português, inglês, francês, alemão, seja lá o que for. Então, minha gente, nós aprendemos a ler palavras. Não dá para aprender a ler com textos. Dá, sim, para transformar textos em falas e ler para as crianças. Ler para as crianças é mostrar para as crianças o valor da leitura para que serve, como é que é, mas não é suficiente, não. nós temos crianças na escola, no quinto ano da escola, sem saber como é que se combinam letras. Isso não pode acontecer mais. Nós temos muitas crianças que chegam ao quinto ano sem entender que letras representam sons e conjuntos de letra representam sons da fala. e temos que aprender a escrever palavras. Para isso, precisamos consciência da palavra, consciência fonológica, consciência fonêmica. Memória precisa treinar a memória das crianças, porque elas precisam memorizar as letras e a combinação das letras. E eu termino por aqui repisando para todos nós, nós precisamos melhor compreender para melhor ensinar. cada um de nós sabe sim encontrar modos de ensinar e nós temos material didático no Brasil, hoje, se multiplicando material didático que alfabetiza baseado em evidência, de alfabetização baseado em evidência, e para o qual a psicologia vem contribuindo também. Enfim, a leitura entra pelos olhos, porque a gente precisa enxergar as marcas. E quando ela entra pelos olhos, nós decodificamos pronunciando aquela palavra que nós estamos enxergando. E é assim que a gente aprende a ler. Consequentemente, a gente pode escrever. Obrigada. Seu microfone. professora Maria Regina Maluf, com que clareza, simplicidade, naturalidade, falou a respeito de coisas tão relevantes. E tomara muitos tenham ouvido a sua exposição. Mas nós vamos conversar ao final sobre mais alguma coisa. Muito obrigado. Cumprimentos. vamos então ao professor José, desculpe, Antônio Pereira. Pode estar ali? Sim? Posso, posso. Eu vou fazer uma apresentação aqui de uma PowerPoint. Eu nunca usei esse StreamYard aqui, vamos ver como é que eu slides. Tem que fazer um upload, isso ontem me disseram, tem que fazer um upload, e que demora um minuto, uma coisa assim. Não sei se procede na prática. não é? Deixa eu fazer então esse upload. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou, eu vou, só peço um minuto da paciência de vocês. Não, sem problema. Se quiser também ir falando, pode, enquanto ele baixa, não é? sim. Vou tentar baixar aqui antes disso, senão eu vou acabar me enrolando e vai ser pior. Também. Mas é um prazer eu participar novamente desse evento. Eu acho que é um evento extremamente importante em qualquer, em qualquer situação, mas, pronto, estou fazendo o upload. em qualquer situação, mas, eu acho que talvez mais urgente, não é? Nos tempos atuais que nós vivemos, que são tempos extremamente complexos, em vários sentidos, temperados aí por uma, por uma pandemia que deixou o mundo perplexo e que ainda está se desenrolando, a gente a gente falsamente continuamos preocupados, né? Falsamente tenta acreditar que a pandemia terminou, mas ela continua com a gente. E a educação em geral e a aquisição da competência eleitora e aperfeiçoamento dessa competência eleitora para os nossos alunos foi uma das, um dos, dois alvos colaterais da pandemia que a gente precisa remediar. Então, eu queria dar parabéns para a professora Maria Regina Maluf pela apresentação dela. a minha se chama Bases neurais do... Vocês já estão vendo, por favor? Não. Não? Deixa eu ver aqui. Eu, pelo menos, não. Agora sim. Agora sim, né? Agora sim. Ok. Então, ela se chama Bases neurais do aprendizado em nativo. Eu vou procurar ser um pouco ousado nessa minha apresentação aqui. Eu vou utilizar uma... alguns exemplos, né? Que vão... Eu imagino que para algumas pessoas não são muito comuns, mas eu peço a paciência de vocês e eu vou tentar ser o mais direto e acessível possível, né? Então, o título da palestra é Bases neurais do aprendizado em nativo e aqui eu tenho uma... Trouxe uma definição de nativismo, né? O nativismo argumenta que a cognição depende de uma interação dinâmica entre um organismo cognitivo e seu meio ambiente e afirma que o nosso ambiente é aquele que criamos seletivamente através das nossas capacidades para interagir com o mundo. Então, eu peço que vocês permaneçam com essa definição ao longo da apresentação para que a gente junte os nós, né? E no final a gente tenha um pacotinho bem amarrado, né? Bem, eu vou inserir dentro dessa perspectiva do inativismo a competência leitora, né? Que é o foco principal dessa nossa jornada aqui. Então, eu vou falar do papel da leitura no aprendizado em nativo, qual a vantagem adaptativa da competência leitora dentro dessa perspectiva do aprendizado em nativo. Vou falar também como essa invenção cultural foi inserida na construção da modernidade. E, por último, falar um pouco do papel da leitura como catalisadora da humanidade, ou seja, do que da essência do ser humano. O ser humano, inclusive o ser humano que a gente tem como utopia. Bem, a primeira vantagem adaptativa da leitura, né? Então, eu começo aqui com um conceito que os colegas da biologia conhecem, mas eu acho que é importante que esse conceito da autopoiese que foi proposto por dois cientistas chilenos na década de 70, chamados Francisco Varela e Humberto Maturano. É um conceito extremamente importante para a gente entender não apenas o mundo biológico, mas também várias interpretações cognitivas do nosso papel como ser humano nesse mundo biológico e aí naturalmente entra a leitura. Então, autopoiese é um conceito que deriva do grego autopróprio e poiese, criação, ou seja, a criação do próprio. E a proposta da autopoiese é que os sistemas biológicos, incluindo várias hierarquias de sistemas biológicos, desde uma célula até um organismo complexo como os seres humanos, os sistemas biológicos são sistemas autocriados, eles são auto-organizados. E dentro dessa auto-criação e auto-organização se insere o conceito de enativismo. Então, você tem, por exemplo, aqui na direita uma unidade autopoética genérica, pode ser uma célula, pode ser um ser humano, e essa unidade autopoética se relaciona de maneira bidirecional com o meio. Ela obtém informações do meio e ela atua sobre o meio dentro desse processo de auto-organização. Um conceito importante aqui, aqui eu vou entrar também, quando eu falei que queria ser usado, eu vou usar alguns conceitos que não são geralmente usados, numa apresentação como essa de leitura, eu vou falar da relação da segunda lei da termodinâmica, um conceito físico muito importante, mas que junto com a autopoese, eu acho que precisa ter um conhecimento universal, ok? Porque ela é uma lei que é a base fundamental da realidade que a gente conhece. Ela explica, por exemplo, um paradoxo, digamos assim, que poderia ser perguntado por uma criança. Geralmente, as crianças fazem as perguntas mais interessantes. Por exemplo, por que o tempo só se move na direção do futuro e a gente não pode ter acesso ao passado? Então, isso ocorre por causa justamente da segunda lei da termodinâmica. E o que eu quero aqui extrair dessa introdução da segunda lei da termodinâmica é o conceito de entropia. A entropia, de uma maneira bem simples, ela mede o nível de desordem em um sistema. Uma das coisas que salta aos olhos, quando você confronta a organização de sistemas biológicos dentro dessa lei fundamental, que é a lei da termodinâmica, é que a lei, a segunda lei da termodinâmica, ela preconiza que a entropia do universo só tem uma direção, no sentido de aumentar, ou seja, a desordem do universo apenas aumenta, vem aumentando desde o início e continua aumentando até o final do universo. Então, a desordem do universo aumenta constantemente. No entanto, a gente olha para os sistemas biológicos e vê uma organização extremamente complexa, uma célula extremamente complexa, extremamente organizada, senão a célula não funciona. O ser humano, o organismo, o nosso corpo, ele é extremamente organizado. E onde é que entra? Como é que a gente resolve esse paradoxo da tendência de desorganização do universo, que explica por que o tempo só se move na direção do futuro, e a organização que os seres vivos apresentam? O paradoxo é resolvido quando você entende que, para manter a ordem dos sistemas biológicos dentro de um panorama de aumento de entropia, você precisa gastar energia. Então, existe um fluxo constante de energia para os organismos vivos manterem essa ordem. e no final das contas, a conta se fecha, porque quando ocorre esse aumento de energia, esse aumento de energia vai se traduzir num aumento de entropia líquido no universo como um todo. Uma outra característica, além dessa característica termodinâmica dinâmica da manutenção da estrutura dos organismos, os organismos também se engajam em inferência ativa para manter sua integridade estrutural, funcional em um ambiente que é frequentemente caótico. Então, essa característica de inferência ativa que se encaixa dentro da proposta do inativismo, ou seja, para manter a sua auto-organização, a sua organização estrutural, os organismos interagem com o ambiente, ela é também, ela se expressa no que a gente chama de inferência ativa. Essa inferência ativa se coloca, se situa dentro daquelas trocas bidirecionais que eu mostrei anteriormente naquele diagrama do organismo e o seu ambiente. porque os organismos não apenas atuam no seu ambiente, mas eles também fazem inferências sobre ele. Por que essa inferência é importante? Então, eu dou um exemplo aqui, que é a questão da inferência perceptual. Nós, seres humanos e todos os organismos, nós somos bombardeados por uma quantidade imensa de informação que vem do ambiente. Então, eu preciso ter uma estratégia, os organismos, desde uma célula até o ser humano, eu preciso ter uma estratégia para lidar com essa multitude de informação que o ambiente me oferece. porque dentro da perspectiva autopoética, eu preciso interagir com o ambiente e essa interação ela vai ser, ela precisa ser otimizada a partir do processamento das informações que eu retiro do ambiente. então, a inferência perceptual ela é necessária tendo em vista que as evidências que a gente retira do ambiente e que são necessárias para manter a nossa autoestrutura, a nossa autoorganização, elas são evidências esparsas e ambíguas. E dentro dessa, seguindo nessa minha lógica de raciocínio, que eu vou introduzir um conceito extremamente importante em neurociências e também, de novo, é mais um conceito junto com entropia, com autopoiese, que eles precisam serem universais, que é o cérebro Bayesiano, e que é uma proposta não tão recente assim, que ela é uma proposta que surgiu na verdade no final do século XIX com um alemão polímata chamado Helmholtz, de que o cérebro humano ele incorpora essa inferência ativa através de uma proposta uma proposta Bayesiana, uma proposta estatística, na verdade, que foi introduzida por um monge britânico no século XIX também. Eu não sei se vai dar para... Enfim, aqui tinha uma... uma... uma animação, né, que, infelizmente, aqui, pelo visto, não está acontecendo, mas é para mostrar para vocês como é que... como é que... por que essa inferência perceptual é importante? E como é que ela está incorporada? A gente tem... a gente tem... a gente pode ver ela no nosso dia a dia através de ilusões. Então, por exemplo, aqui, nessa animação, você tinha esses dois quadrados, esses dois cubos piscando, os cubos estão imóveis, mas como eles estavam piscando num padrão determinado, pareciam que eles estavam se movendo. Então, essa ilusão decorre justamente desse processo de inferência ativa ou do cérebro beiseano que a gente utiliza todo dia. Então, o nosso cérebro, ele se ilude com o movimento porque a gente espera que esses objetos, quando eles estão mudando as cores, como eles mudariam aqui na dinâmica da apresentação, eles só poderiam estar em movimento. Isso é muito comum, os mágicos adoram utilizar nos truques deles, gostam de manipular essa inferência ativa do cérebro e enganar a gente com os truques deles. Então, o cérebro beiseano, ele funciona aqui baseado nessa equação que, de novo, é uma equação universal que todo mundo deveria conhecer. Eu coloquei a única equação que eu vou mostrar para vocês, mas é apenas um estímulo. para os meus colegas procurarem entender melhor o que significa essa equação. De novo, ela foi uma equação apresentada para uma nova abordagem estatística pelo Bayes, no século XIX, mas ela é a base do entendimento do que a gente chama do cérebro beiseano, da inferência ativa que o cérebro realiza. Então, basicamente, o que essa... Eu vou chamar atenção para vocês para essas duas... Para essas duas... Partes da equação aqui. Essa parte aqui que a gente chama de posterior e essa parte aqui que a gente chama de anterior, de prior. Então, essa parte aqui basicamente, ela diz, olha, qual a probabilidade de uma determinada hipótese dado uma determinada evidência? Então, por exemplo, se eu caísse agora aqui, em Belém, e olhasse para fora aqui de casa e visse chuva, eu poderia me perguntar, por exemplo, qual é a possibilidade de que eu estou no mês de setembro dado que está chovendo? Então, eu estou fazendo uma hipótese. É possível que seja setembro com esse tipo de chuva que eu estou tendo agora? Então, isso é uma inferência que eu estou fazendo e o que essa equação mostra é que essa inferência, ela depende do meu conhecimento prévio sobre o mundo onde eu vivo. Então, é isso que mostra essa parte da equação aqui, a probabilidade. Então, de acordo com a proposta do cérebro Bayesiano, a gente depende para fazer as nossas inferências, ou seja, a probabilidade posterior, eu preciso de uma, conhecer uma distribuição de probabilidade anterior, que eu acumulo, é o conhecimento que eu acumulo ao longo da minha vida, isso em termos ontogenéticos e também filogenéticos, através da minha herança genética, dos genes que eu carrego, dos meus ancestrais. Então, a proposta do cérebro Bayesiano é que o cérebro utiliza uma estratégia Bayesiano baseada nessa probabilidade, distribuição de probabilidade anterior, e os dados que eu estou obtendo a todo momento na minha interação com o ambiente para fazer inferências. E se essas inferências são certas ou erradas, eu tenho aqui uma alça que vai repetir essa estratégia enquanto eu estiver interagindo com o ambiente. então essa aqui é a base da inferência ativa e do cérebro Bayesiano. Uma outra maneira de interpretar esse processo de inferência ativa, que é muito, muito comum atualmente, é uma proposta muito comum em neurociências que é chamada de energia livre, que é proposta por um sujeito Carl Friston, que é um neurocientista mais citado atualmente, é que ela é importante para diminuir surpresas no ambiente. Então é importante para o organismo minimizar as surpresas que ele encontra no ambiente, porque muitas vezes essas surpresas podem ser desagradáveis. Então os organismos, seja uma célula, seja um ser humano, ele engaja nesse processo de inferência ativa o tempo todo. e a inferência ativa ela não é, ela não depende apenas de processos sensoriais, como eu estou mostrando aqui, e do modelo interno para o entendimento do mundo e a formação da minha percepção do mundo. Ela depende também de sistema motor. Então o sistema motor ele faz parte do processo de inferência ativa. Daí vem o termo ativo. E ele é parte importante no sentido de diminuir a surpresa do ambiente. Então esse aqui é basicamente o diagrama que representa o processo de inferência ativa baseado na estratégia de um cérebro bayesiano. Eu tenho o mundo para observar, eu tenho um modelo interno desse mundo, de como o mundo deve funcionar, e eu comparo a percepção do mundo com a previsão que eu tenho dele. E isso pode resultar um erro de previsão. E a partir desse erro de previsão eu atuo no mundo para diminuir esse erro de previsão. Ok. Vamos continuar. Aqui eu trouxe só para mostrar uma outra maneira essa interação entre as distribuições de probabilidade que estão explícitas na equação do Bayes. Aqui você tem a distribuição de probabilidade a priori, que a minha tem os esquemas mentais, o modelo interno que eu tenho do mundo aqui numa situação voltada para a respiração. Ok. Aqui eu tenho as entradas sensoriais, nesse caso aqui são as entradas sensoriais relacionadas com a respiração. E eu comparo essas entradas sensoriais com o modelo interno que eu tenho. O modelo interno é de que para essas características de respiração que eu estou experimentando agora, ofegância, um aumento na porcentagem de gás carbônico, ela só pode estar relacionada com exercício físico. Então, a comparação dessas duas distribuições aqui me leva a uma inferência perceptual, o posterior lá na equação do Bayes. E eu quero aqui já aproveitar esse gráfico que está bem ilustrativo para falar para vocês que eu vou encaixar o papel da leitura na formação dessa distribuição, dessa representação interna do mundo. Qual é o papel da leitura na construção dos modelos internos que a gente tem do mundo? professor Antônio, professor Antônio, ótima a sua exposição, mas o seu tempo eu acho que está indo para o final, não sei se o senhor está observando. Eu estava, mas eu me entusiasmei, eu vou caminhar rapidinho aqui, então. é que a tarde o evento segue, então as pessoas têm que se organizar só por essa razão, senão nós ficaríamos ouvindo eternamente aqui essa exposição que é maravilhosa. Eu vou correr um pouquinho aqui, então. Então, as leituras e os modelos internos, a gente tem aqui, já foi falado da invenção da escrita há 5 mil anos atrás. É engraçado que é importante nessa invenção da escrita, aqui são parênteses para falar que, na verdade, a escrita começou como um instrumento contábil e depois houve uma evolução para a representação dos sons. E essa evolução para a representação dos sons tem uma relação com o conteúdo litúrgico, porque naquela época os nossos antepassados usavam eles usaram a escrita para que o nome dos mortos fosse repetido para os deuses na eternidade. Uma característica importante da linguagem que a escrita veio para suplementar é que a transmissão do conhecimento pela linguagem é muito limitada. a transmissão oral do conhecimento, a formação daqueles nossos modelos internos. Por exemplo, nós, seres humanos, armazenamos apenas 1,5 megabyte de informação. Então, por exemplo, as histórias que nós conhecemos, que nós podemos transmitir literalmente para as outras pessoas, elas ocupam a capacidade de um disquinho daqueles antigos que quem já nasceu há tempo mais para trás conhece, 1,5 megabytes. Então, isso é muito pouco. Então, essa capacidade mnemônica que a gente tem de transmitir o conhecimento adiante, ela limita muito a transmissão via oral. Então, eu dou um exemplo aqui, por exemplo, do conhecimento físico. Nós temos intuição física, os animais têm intuição física. Então, o conhecimento da transmissão oral dessa intuição física, ela é possível. Mas a intuição física, ela tem uma limitação. Por exemplo, eu trago aqui um limite da intuição física que foi resolvida pelo Isaac Newton. Por que a lua não cai sobre a Terra? O Isaac Newton, a maçã caiu na cabeça dele e ele se perguntou por que a lua não cai no planeta Terra. Então, o Isaac Newton fez a primeira grande revolução científica respondendo essa questão. Na verdade, a lua cai sobre a Terra. Ela só não se colide com a Terra porque ela gira em torno da Terra em uma velocidade muito grande. A mesma coisa que aconteceria se eu jogasse, se eu atirasse uma bala de canina, com uma velocidade muito grande, ela continuaria circulando na Terra, quer dizer, ou seja, ela cairia, ela só não acertaria a Terra porque a curvatura da Terra seria menor do que o trajeto da bala. Então, a mesma coisa com a Lua. Então, esse conhecimento intuitivo, a física intuitiva, os limites da transmissão oral do conhecimento, eram muito limitados com esse tipo de transmissão. E a leitura veio, ela entra com uma ferramenta inventada que nos permite, nos permitiu construir modelos de funcionamento do universo que foram além dessa intuição. Então, vários deles, como, por exemplo, a contribuição do Albert Einstein do Charles Darwin, eles mudaram a maneira como nós conhecemos o mundo e também eles foram contra as intuições, a intuição geral do funcionamento do mundo naquela época. Ok? Bem, eu vou parar por aqui. Aqui tem outras contribuições de ideias científicas que só foram possíveis a partir da introdução da leitura na sua transmissão e o poder da leitura na transmissão do conhecimento e na formação daqueles modelos internos de como o mundo funciona. E a partir dessa mudança da incorporação desse conhecimento nos nossos modelos internos, a gente tem como tentar compreender o que é o multiverso, por exemplo, o que é a proposta da simulação do universo do nosso cérebro e outras propostas importantes como, por exemplo, a proposta de que a leitura de ficção melhora a teoria da mente. Então, os nossos modelos internos não são apenas controlados por inputs sensoriais que vêm do mundo externo, mas também por inputs sensoriais que vêm internamente das nossas vísceras. Então, esses modelos internos que são contribuídos, que são construídos a partir da leitura de ficção, eles incorporam a emoção, processos emocionais na construção desses modelos internos. Muito bem, então eu paro por aqui, agradeço e desejo um bom evento para todo mundo. Muito obrigada, professor. só este anúncio que o senhor fez aqui com o Guerra e Paz já é, eu acho, uma palestra para tratar deste ponto aí da ficção e emoção, e como isso funciona. Mas, então, temos de interromper, mas não faltará oportunidade para que a gente possa ouvir. Estamos sempre organizando algum evento, então, certamente, o senhor será chamado para poder apresentar com detalhes maiores, como o senhor, imagino que o senhor deseje isso, tá bem? Muito obrigada. E vamos, então, agora, convidar o professor José Ricardo Carvalho da Silva, que vai tratar de caminhos de uma meta ou translinguística para reescrita e revisão textual nos anos iniciais. O senhor tem 20 minutos, pode o senhor mesmo fazer o controle disso, tá bem? Muito obrigada. O senhor está sem o som, está fechado, professor. Agora sim. Entrou o som? Sim, agora sim. Então, tá. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu parabenizo a comissão organizadora, por esse trabalho maravilhoso que estamos aqui participando, que explora a temática de alfabetização e que corresponde, sim, ao coração da educação. A alfabetização, eu costumo dizer que é o coração da educação. Eu parabenizo também a comissão e o evento pela proposta dessa mesa, que é uma mesa de interface, destacando aí a exposição de diferentes abordagens, discutindo aí, viemos de lugares diferentes, falando sobre perspectivas diferentes, mas com um objetivo comum, que é tratar da questão da leitura e da escrita e o trabalho com a linguagem. Sem dúvida, não há nenhum tipo de desenvolvimento humano e desenvolvimento da sociedade sem que a gente pense nessas questões, que é a questão da linguagem. Eu aproveito também para cumprimentar os meus colegas de mesa, a professora Vera, que assume, nesse momento, a coordenação dessa mesa como mediadora. E eu quero dizer também que é um momento especial, porque é um momento de troca de informação, de aprendizado. Quero também dizer que os professores são privilegiados de estarem nesse encontro e de participar de uma discussão tão rica. Eu vou compartilhar os meus slides aqui, eu não sei como fazer, eu já botei ele aqui no... Como faz para poder partilhar? Eu acho que eu já... Já está aqui, não é? Ah, pronto, perfeito. Então, o meu título tem um nome esquisito, não é? Mas eu acho que eu vou tentar dar conta disso daqui, caminho de uma meta ou translinguística para reescrita e revisão textual nos anos iniciais. observando a conjunção e o trabalho com as relações dialógicas. Evidentemente que esse termo aí, translinguística, é um termo do Bakhtin, que muitas vezes também alguns tradutores usam como metalinguística. Mas a gente não pode confundir essa ideia de translinguística, justamente porque eu prefiro usar o termo translinguística, porque a gente tem, dentro da perspectiva do Jackson, uma ideia de metalinguística, função metalinguística. Todo mundo já estudou dos processos de comunicação a função metalinguística. Mas não se trata de função metalinguística, não se trata de pensar sobre a língua. Mas, evidentemente, que a gente pensa também sobre a língua, mas não é. A translinguística é ver a língua em movimento, em situação concreta. Então, quando a gente aprende uma linguagem, a gente pensa que essa linguagem precisa ser compreendida, internalizada, através do processo de interação verbal. E daí, o Bakhtin propõe um estudo, uma crítica ao ensino da gramática, como é colocado, e esse é o único trabalho que ele tem, que tem uma perspectiva didática. Ele conta uma experiência que ele realizou enquanto professor com alunos do ensino médio, mais ou menos em torno do nono ano, com períodos compostos. E aí, a ideia do Bakhtin é de que o modo como a escola trabalha com a gramática e com a linguagem é muito fria. E daí, ele trazer para o estudo da gramática a estilística, porque a estilística é a expressão da afetividade. Então, como a gente pode tornar enunciados mais interessantes e tornar a língua viva? Então, esse é o primeiro princípio dele. E daí, eu vou tentar... Eu que troco aqui... Eu vou começar pelo começo de tudo. Eu acho que vou começar pelo começo, antes do começo que a professora Regina Maluf trouxe, que a professora trouxe a história da escrita. E eu vou começar pelo começo, e eu já faço um pleonasmo, me perguntando aqui se isso, de fato, é um pleonasmo aqui nesse momento, começar pelo começo. Ou se seria o pleonasmo ou uma questão estilística? Em determinados contextos, determinados usos da língua, fazem muito sentido e têm um efeito muito mais forte. Então, eu já começo a pensar que o papel da estilística, às vezes a gente pensa assim, a gramática vai falar que isso aqui é uma repetição, mas isso aqui pode dar força ao discurso, pode tornar o discurso mais interessante. Então, eu começo pelo começo, porque o versículo de Gênesis 1 do livro de Gênesis da Bíblia, tem aí essa história que a gente conhece, que é a criação do mundo. E esse versículo é muito lindo, porque ele vai contar aí a história do início de tudo, no princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vocês vão reparar que o texto é repleto de ex, mas que aqui esses ex funcionam muito, essas conjunções aqui funcionam muito bem, porque elas cumprem um papel estilístico e tornam o texto muito agradável e muito interessante. Isso faz com que a gente, de fato, se envolva e queira se envolver com essa história tão maravilhosa que é a história da origem do mundo, quando Deus criou tudo. E aí, a gente vê que do ponto de vista estilístico, isso é muito importante. Martin vai falar que as crianças até fazem algumas vezes isso, mas será que elas fazem isso como uma preocupação estilística? Até que ponto determinados usos linguísticos podem ajudar no processo de envolvimento do leitor com o texto produzido. Então, ele chama atenção para essas questões estilísticas, as questões semânticas e as questões interacionais nas atividades de escrita na escola. A ênfase, geralmente, que a escola dá a esse trabalho da redação, o trabalho da escrita, está muito calcado no produto e pouco no processo. Então, o Bakhtin propõe aí uma discussão sobre o processo. Como é que a gente pode fazer com que o desejo pela tanto apreciação da linguagem como o trabalho com a linguagem pode ser feito no sentido de que o professor, ele, enquanto mediador, ele precisa estimular as reflexões e o interesse pela linguagem, mesmo numa situação de gramática, mesmo numa aula onde você estuda períodos. Então, você pode estudar períodos, mas você pode estudar de uma forma interessante, inclusive trazendo a ideia dele de assumir uma perspectiva dialógica, onde esses enunciados se tornam vivos. E é nesse sentido que a gente está pensando aí na mediação dos professores nos objetos de aprendizagem. E translinguística, então, aí não se trata de falar sobre a língua como função metalinguística do hiato, mas de compreensão do estudo da língua em situação concreta sobre uma abordagem dialógica dos enunciados nas atividades de interação verbal. Diz Bakhtin, estamos interessados primeiramente nas formas concretas dos textos e nas condições concretas da vida dos textos, na sua interação e interação. As relações dialógicas entre os enunciados que atravessam por dentro, também de enunciados isolados, pertencem à metalinguística ou à translinguística. Diferem radicalmente de todas as eventuais relações linguísticas de elementos tanto no sistema da língua quanto no enunciado isolado. Então, a proposta dele é trazer a estilística, trazer as relações dialógicas para pensar como a gente pode dinamizar essa língua. Aqui encontra-se o livro em que está esse artigo, Questões de Estilísticas no Ensino de Língua, que é a única experiência didática que é relatada por Bakhtin enquanto professor. Mas é uma experiência muito interessante porque ele vai pegar frases, períodos dos poemas de Puskin e dos contos de Gogol para analisar milhões de possibilidades de usá-las. E a cada possibilidade é um trabalho de linguagem diferente e uma discussão sobre os efeitos de sentido que pode passar por aí. Aqui a gente tem uma epígrafe que ele também fala sobre a educação e a estilística. Eles, os gramáticos, utilizam a língua de modo bastante... Aliás, eles, os estilistas, utilizam a língua de modo bastante livre. Por isso, a linguagem desses trabalhos, embora nem sempre correta, é viva, metafórica e expressiva. Desculpe, a linguagem livre dos alunos. Nem sempre livre, correta, metafórica e expressiva. A sentar-se das crianças aproxima-se da fala. Eles ainda não se preocupam com a correção das construções e, por isso, formam períodos bastante audaciosos, que, por vezes, são muito expressivos. Nessa linguagem infantil, embora de modo desajeitado, expressam a individualidade do autor. a linguagem ainda não está despersonalizada. Então, está falando aqui que as crianças têm essa criatividade. E a gente vai ver agora, agora há pouco, daqui a pouco, um texto que a gente vai ver a expressão criativa. Mas a gente vai pensar se ela é, de fato, tão criativa assim ou se a gente pode também trabalhar com os textos produzidos pelas crianças. Então, mas, para falar sobre isso, eu vou tratar de dois aspectos, que é o conceito de reescrita e o conceito de revisão. Primeiramente, eu vou falar um pouco aqui, rapidamente, porque eu tenho que falar rápido, que é a questão da escrita. Reescrita, que pode ser vista sob dois ângulos. A reescrita pode ser pensada sob o ponto de vista da retomada de um texto-fonte, que funciona como modelo, que, no caso, eu vou fazer aqui. a gente vai fazer a reescrita do conto O Príncipe Sapo. A gente vai fazer a reescrita do Príncipe Sapo, ou seja, você tem um texto-fonte e você vai reescrevê-lo. Ou, sobre uma outra perspectiva, que é a reescrita de um texto de autoria do aluno que ele precisa fazer uma nova versão. Então, a gente tem esses dois movimentos da reescrita. Aqui a gente vai ter, então, a reescrita do Rei Sapo e depois a gente vai ter mais uma versão dos alunos reescrevendo O Príncipe Sapo. Entendendo que o que a gente está entendendo por texto são textos concretos, o que a gente chama de texto concreto? Contos, piadas, tudo. Não isso que está aqui do lado, que não é texto. A menina saiu, a menina caiu no chão, Thalita é amiga de Ana, Ana gosta de cantar na lagoa. Isso aqui, a gente não considera como texto, a gente considera como um pseudo texto, porque não tem princípio interativo, não tem nem coesão, os recursos de coesão que a gente pensa. Então, a gente nota a necessidade de trabalhar com essas questões, eu vou pular, porque o trabalho de reescrita envolve algumas atividades, como reorganização, acréscimo, substituição e supressão e supressão de elementos, que às vezes ali não cabe que vai ficar melhor se eu retirá-los. Então, aí a gente faz essas supressões em relação às ideias, aos parágrafos, às sentenças, às frases e às palavras. No texto literário, além desses aspectos, a gente também explora aspectos estilísticos, porque o gênero tem um estilo e, por ele ter um estilo, a gente precisa captar esse estilo no movimento da reescrita de um conto ou de uma história que está sendo contada, se você quer, de alguma forma, retomar de forma estilizada. Então, o estilo também é um elemento a ser observado no trabalho da reescrita. Quando a gente pensa o processo de texto, evidentemente, como a gente está fazendo uma reescrita, a gente está fazendo um trabalho de retextualização. Isso envolve um trabalho de atividade de leitura e análise linguística, envolve o trabalho da escrita. E essa escrita envolve dois movimentos, a da reescrita, que está ancorada na reformulação dos enunciados com busca do efeito de sentido estilístico e interacional do texto-fonte, e a revisão, que diz respeito às questões de concordância nominal, verbal, coerência, coesão referencial, sequencial e questões estilísticas. Então, quando a gente trabalha com esse processo de reescrita e revisão, a gente vê que é um processo com bastante complexidade. Aqui, eu me mostro aqui com os alunos fazendo essa atividade de revisão dos irmãos Grimm no Príncipe Sapo, observando, nesse caso, a repetição do Conecto E, porque isso aparecia muito nos textos dos alunos. A gente contou a história e pediu para que eles reescrevessem. Então, a gente tem essa recorrência do Conecto E em diversos textos dos alunos. Aqui eu tenho esse texto, que é muito legal. Esse texto, se vocês escreveram O Rei Sapo, se vocês verem, ele tem muito E o tempo todo. E aqui eu tenho o texto, que infelizmente eu acho que não vai dar tempo para eu ler, mas vocês observam que a criança reconta e a gente vê são 22 ex-conjuntores, conectores. A gente tem esses conectores que vão ligando, porque esse é um recurso também que as crianças utilizam muito para fazer a história avançar. Quando eles não usam o E, eles usam o AI. Então, só que às vezes isso fica interessante, como fica lá na Bíblia, na Gênese, e às vezes não. E aí a gente o que é interessante é a gente levar a discussão em que medida esses E estão interessantes na produção do texto e em que medida também a gente pode reformular. Mas não só, e quando a gente reformula e pensa na substituição de um E e pensa na troca, evidentemente que a gente pensa também na reformulação de toda a estrutura, do ponto de vista linguístico e também do ponto de vista estilístico, do ponto de vista estilístico também a gente pensa nas figuras de linguagem, a gente pensa nas maneiras de tornar esse texto mais agradável. Aqui eu tenho outro texto, que eu peguei só uns trechozinhos para mostrar para vocês, porque tem que ser rápido. Aqui eu tenho uma reescrita do sapo, o rei sapo, algumas vezes eles escreviam o rei sapo, algumas vezes eles escreviam o príncipe sapo, e a gente pensa sempre os textos na perspectiva de Bakhtin sobre o aspecto interacional, sobre o aspecto semântico e sobre o aspecto estilístico, até porque a gente está tratando de um texto literário, de um texto que assume essa perspectiva. Então, o texto que o aluno escreveu que também com o mesmo tipo de recorrência do texto anterior, que era a conjunção E de forma bastante repetitiva, mas não só isso. Vocês vão reparar que esse texto aí, do ponto de vista internacional, ele não dá conta de contar a história para alguém que não conhece a história, porque ele conta de forma tão sintética, tão resumida, que a gente precisa fazer um trabalho de reescrita, não só de substituição do E, como também dos outros elementos que constituem esse texto. Mas está aqui. O sapo foi para o castelo e bateu na porta e a menina foi atender. E veio o sapo. E ela contou toda a história para o pai dela. E ele disse que a princesa devia dormir com o sapo. E, então, o sapo pediu para ela colocar ele na cama e ela pegou o sapo e jogou na parede. Então, a gente vê aí esse movimento que, evidentemente, quando a gente pensa em reescrita e revisão, a gente pensa que, às vezes, você precisa fazer mais de uma versão. Porque aqui há muitas questões a serem trabalhadas. aqui agora, especificamente, no próximo slide, eu mostro para vocês como a gente fez, mas mais explorando os conectores do ponto de vista mais da coesão que esse texto poderia ter e a gente poderia substituir esses eis por outros recursos linguísticos, inclusive a questão da pontuação, que ressaltou bastante nesse trabalho. Então, a gente tem a reescrita desse texto pelos alunos da seguinte forma, o sapo foi para o castelo, bateu na porta, a menina foi bater, foi atender. O animal veio para cobrar a promessa feita pela princesa. Reparem que, até o estilo verbal, o animal veio cobrar a promessa feita pela princesa. Então, vocês já reparem também o estilo de linguagem que ficou muito diferente daquela primeira versão. O pai escuta a conversa de sua filha com o sapo e diz, se você prometeu, vai ter que cumprir a promessa. Tem a repetição aqui, também aqui, a gente pode pensar que teve um que omitiu, depois a gente pode ver. O pai disse que a princesa devia dormir com o sapo. Ao chegar ao quarto, ao chegar ao quarto, olha que bonito, as crianças, quando elas ouvem um tipo de linguagem, elas tentam reproduzir aquela linguagem, porque o processo internacional convida a gente a fazer esse tipo de ação. Ao chegar ao quarto, o sapo pediu para colocá-lo na cama, mas ela pegou o sapo e jogou-o na parede. Evidentemente que todo esse trabalho aqui também tem a mediação do professor, porque a gente fez algumas revisões, revisões coletivas, aliás, reescritas e revisões coletivas. Então, a gente tinha esse texto que foi uma reescrita das crianças e, no segundo momento, a gente teve uma revisão coletiva que teve como produto, aqui é um produto, eu já falei do processo, como produto esse texto. E a gente observa que, na medida que as crianças vão pensando sobre essas questões, elas vão desenvolvendo a linguagem e pensando no lugar desses conectores, não só dos conectores, eu foquei nos conectores, porque a gente, em cada aula, a gente tem que focar em determinados elementos, mas a gente sabe que um elemento, quando a gente mexe num elemento, a gente acaba mexendo nos outros elementos que estão ali, porque a revisão e a reescrita é um processo recursivo, que a gente tem, ao mudar um elemento, a gente tem que mudar os outros. A gente teria mais um aqui, mas eu não teria tempo, e aí eu quero dizer que, tradicionalmente, o E, a conjunção é compreendida como uma conjunção que liga orações de tempo de uma oração, mas ela é muito mais que isso quando ela se encontra no texto. Então, a gente pensa que a função, geralmente, o E é ligar um fato, é ligar um fato a outro, de maneira que se possa coordenar duas ideias de maneiras aditivas, mas a gente vê também que o E não cumpre só a função aditiva, ele tem, no texto, ele se realiza de diferentes, com diferentes funções, inclusive função adversativa. Então, o E também pode contribuir para constatar as ideias, assumindo o papel de conjunção coordenativa-adversativa, ou mesmo subordinativa-concessiva. O uso desse conector contribui para a progressão da narrativa, pois ele pode realizar relações entre termos ou enunciados que conferem a noção de mudança de condição de narrativa, de adição, de progressão temporal, de causa-efeito, de ênfase, de conclusão e finalização, enfim. Dentro dessa perspectiva, a gente pensa em uma proposta de ensino de língua portuguesa para além dos usos conectivos no âmbito da frase, ligação de períodos de orações, e a gente observa o quê? A importância desse trabalho no papel dos conectivos como articulador textual, que é uma contribuição da linguística de texto, como objeto das escolhas linguísticas, que é uma contribuição do Bakhtin, e a mobilização de recursos nas atividades de escrita, de reescrita e revisão, a fim de melhor promover a interação entre os interlocutores. Então, basicamente, é isso. Eu acho que eu consegui fazer mais ou menos um tempo previsto. Obrigado. Professor, duas coisas, eu lembrei da velha estilística que pensam que desapareceu, não, não desapareceu, professora, está aí o seu trabalho. E aí lembrei também da música da Betânia, a loucura, que o primeiro verso é e aí eu comecei a cometer loucura. na primeira estrofe e na segunda e aí eu comecei a cantar verso triste. Então, e esse e aí da canção da Betânia é é um e aí muito especial, não é? Não é aditivo absolutamente e aí me veio isso até fui olhar ali na letra dela, muito linda. Professora, é interessante e a estilística eu acho que ela acabou sendo bastante absorvida pela análise do discurso, etc., eu acho que sim. Muito obrigada, professor. Então, vamos agora, nós estamos com o tempo apertado, professor José Ferrari Neto, a psicolinguística e alfabetização, que foi o coordenador, professor, na jornada anterior, lá pela Paraíba, e que estávamos em plena pandemia, em plena confusão, não é? Mas, então, uma palavra com o senhor, controle o seu tempo de 20 minutos, se possível, está bem? Bem-vindo. Desculpe que eu caí. Obrigado, professora Vera, pelas palavras carinhosas, certo? Se teve algo positivo que eu possa dizer na pandemia, foi o estreitamento do nosso contato. Uma vez que eu participei da jornada anterior à da UFPB e a convite da professora Rosângela Gabriel, pude ter o prazer de organizar, junto com a professora Ângela, com quem eu também divido a mesa hoje aqui. Olá, professora Ângela, um prazer enorme revê-la. E isso fez com que eu pudesse fazer parte dessa comunidade que é a jornada de alfabetização. eu já havia reparado isso no ano passado, como os participantes nutrem um carinho especial por esse evento. Não pela temática, existem muitos bons eventos sobre alfabetização Brasil e mundo afora, mas é realmente de se destacar o quanto as pessoas se dedicam à jornada de alfabetização e o quanto gostam de estar aqui. E eu acho que isso acaba se refletindo bastante nessa presente jornada aqui, a quem merece todo o agradecimento e todos os elogios à organização pelo professor Ronei, que também me convidou aqui para a mesa e a quem eu pude conhecer também na jornada do ano passado. Então, parabéns para todos, meu carinho para todos aí. Um abraço especial, como eu disse, para a professora Vera. A minha fala vai seguir os moldes da professora Maria Regina Maluf, vai ser uma fala, assim, digamos, à antiga, porque eu também não me sinto muito seguro de usar slides aqui no StreamYard. Então, eu preferi fazer um roteiro e procurando seguir esse roteiro dentro do tempo que me foi dado. Vai ser uma fala um pouquinho diferente também dos colegas que me precederam, em especial o professor Antônio Pereira, cujo tema eu já até deixei anotado aqui para conseguir mais informações a respeito, achei bastante interessante. E também do professor José Ricardo com a abordagem da estilística, foi uma das disciplinas que eu fiz na graduação e quando eu fui professor substituto também trabalhei com isso, né? Enfim, então, deu uma certa uma certa nostalgia, mas, obviamente, bem temperada pela precisão da abordagem. Então, a minha fala é justamente para tentar situar a psicolinguística no meio de tanta coisa interessante, tantas áreas que tem alfabetização no seu raio de ação, tá? Então, quando o professor Ronei confirmou o convite feito a mim, ele falou, não, vamos estar com pessoas da área da neurociência, né? da linguística, da educação, em várias vertentes, e aí eu fiquei pensando onde é que eu poderia me situar, né? A psicolinguística com a qual eu trabalho, o meu próprio trabalho no meio dessa mesa, né? Com tanta gente ocupou, e também nos estudos em geral. O drama aí com a psicolinguística é que, eu acho, todos nós aqui que estamos nessa mesa fazemos psicolinguística, né? Então, quando o professor Zé Ricardo, por exemplo, chama atenção para certos aspectos expressivos, estilísticos da linguagem, e esses aspectos têm algum impacto no estilo pessoal, ou na maneira como os textos são recebidos e compreendidos, a gente pode pressupor ali um processo psicológico, ok? De naturezas e intensidades, talvez, distintas daqueles que o professor Antônio mencionou, né? No seu trabalho, mas ainda assim processos psicológicos, né? Quando a professora Regina também traz alguns aspectos interessantes da psicologia envolvida na decodificação de sinais gráficos, ou como esses sinais gráficos vão estar de algum modo representados na cognição ou produzidos pelo cérebro, estamos ali também falando de uma psicolinguística num certo sentido, né? E o trabalho de professora Ângela, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer no ano passado, sobre a neurociência da linguagem, trabalho desenvolvido lá no seu grupo de pesquisa, também é uma psicolinguística. Então, a gente fica, bom, o professor Ferrari veio falar de psicolinguística, mas já está cheio de psicolinguista de algum modo, em maior ou menor grau. Então, onde é que a gente poderia se situar aí no meio dessa conversa toda? Em particular, e para os fins dessa apresentação, reitero, porque a gente pode debater isso em várias esferas, pode fazer um evento só para debater isso, vou assumir aqui uma concepção de psicolinguística que vai ter a característica de contribuir para aquela que eu considero a principal questão que envolve os processos cognitivos e a linguagem, que é justamente como esses processos podem ser, de algum modo, informados por um conhecimento linguístico definido em termos de uma gramática. Ok? Então, vamos assumir aqui que para qualquer procedimento de produção ou compreensão de linguagem oral ou escrita, seja num texto, numa situação sociocomunicativa, seja num nível mais neural, cerebral, haverá de se ter o concurso de um conhecimento linguístico, que pode ser formalizado por meio de uma gramática. Então, a psicolinguística com a qual eu venho trabalhando nos últimos anos, ela vem justamente por meios de técnicas experimentais, muitas delas herdadas da psicologia, do desenvolvimento, também da psicologia cognitiva, juntamente com alguns métodos de análise estatística, que vem de ciências em geral, mas eu chamo a atenção aqui, principalmente, para as técnicas de estatística multivariada, que permitem o trabalho com uma grande e variada quantidade de dados ao mesmo tempo. Então, trabalhando com essas duas pontas metodológicas, a experimental e a estatística, a psicolinguística vem tentando não apenas evidenciar os processos ali de processamento linguístico, seja ele fonético, fonológico, que é o que se vai dar mais próximo ali do nível da alfabetização, mas também do lexical, morfológico, do sintático, semântico, e também do discursivo textual, e a gente vai ter, então, um processamento linguístico em níveis sucessivos, onde o input, o áudio de um nível é input para o outro, obedecendo ao sistema de articulação em que se estrutura a linguagem. Então, mais do que evidenciar a natureza desses processos, o que poderia ser feito no âmbito de uma psicologia da linguagem, por exemplo, a psicolinguística, eu vou chamar assim de psicolinguística o campo com o qual eu tenho lidado, a psicolinguística, ela vem, então, procurando ver como esses processos podem ser informados por uma gramática, e aí é que entra a parte linguística da coisa, assumindo um modelo de língua, uma teoria de língua que assume um componente mental para a linguagem humana. Nesse sentido, a psicolinguística vem interagindo com a linguística muito fortemente, pegando os insights dessa disciplina teórica, eminentemente teórica da linguística, na caracterização dessa gramática e procurando evidenciar, não essa estrutura gramatical, mas como ela pode informar os processos de processamento, os processos linguísticos subjacentes já ali do nível psicológico. Isso dá uma circunscrição à psicolinguística assim considerada, que pode diferenciá-la um pouquinho do trabalho que vem sendo feito por outros pesquisadores e pesquisadores e que, obviamente, acabam por abastecer ou permitir um fluxo de ideias na qual as descobertas de um são input para outro e vice-versa, havendo assim uma retroalimentação. Então, a psicolinguística vem dialogando muito proximamente com a neurociência da linguagem, com a neurociência cognitiva, procurando ali entender as bases cerebrais da linguagem, mas vendo principalmente como essas bases cerebrais ensejam uma estrutura gramatical. Vem trabalhando muito proximamente também com a psicologia, mais notadamente a psicologia cognitiva e a psicologia do desenvolvimento, no sentido de saber quais são as bases cognitivas que sustentam essa linguagem, já que ela é parte da cognição, bem como se dá o desenvolvimento dessa gramática, ao longo do curso de desenvolvimento e aqui a gente tem contribuições de uma área mais específica da psicolinguística que são aqueles estudos voltados para a aquisição da linguagem. Isso, em um primeiro momento, parece até um quanto distante da alfabetização propriamente dita, considerando a alfabetização um processo de ensino, mediado por ensino, da relação som e letra que vai levar a decodificação. Certo? Então, considerando essa alfabetização como o processo nessa parte do ensino e que estaria ali bem próximo, sendo muito cuidado pelas ciências da educação ou até por ramos da linguística como a linguística aplicada, ok, que vem se dedicando a essa questão do ensino e aprendizagem de línguas e situando ali também a aquisição, a alfabetização. Perdão. Então, nesse sentido, percebe-se que teria um pouco espaço para a psicolinguística no assunto, efetivamente, alfabetização. Mas aí, a gente pode dar uma contribuição se não no momento exato da alfabetização ou naquilo que a criança já tem de constituição biológica no momento da alfabetização, o que vem sendo muito bem caracterizado pelas disciplinas que eu citei e nós tivemos um vislumbre, uma boa delineação desse quadro na fala da professora Regina, Maria Regina. Certo? Então, sobrando um pouco espaço para a psico aí. Mas, a gente pode contribuir, e aí eu faço menção aqui ao tema da mesa, para a questão da equidade, certo? De acesso na equidade da alfabetização. A psicolinguística, ela vem conseguindo evidenciar alguns processos de processamento que são afetados por deficiências cognitivas no momento da alfabetização. Ou seja, há questões ali do processamento adulto ou infantil, que são decorrências diretas do processo de alfabetização. E um exame desses fatores pode contribuir, ainda que numa etapa mais tardia do processo de alfabetização, pode contribuir com dados sobre o processo de alfabetização numa retoalimentação que fará com o quê? Qual seria o desiderato? Seria justamente o de termos um processo de alfabetização mais solidamente baseado em dados e que pudesse, então, perceber os problemas que ocorrem e, com isso, saná-los em tempo hábil. Então, mesmo que os nossos dados provenientes sejam de etapas mais avançadas do processo de desenvolvimento linguístico, alguns deles até posteriores à alfabetização propriamente dita, esses dados poderiam evidenciar problemas no processo de alfabetização e, com isso, propor, juntamente com as outras disciplinas, intervenções que aí poderiam fazer com que o processo ficasse menos isento de problemas do que ele já tem, e não preciso repetir as falas que me precederam, inclusive, na mesa de abertura, faço menção aqui à fala do professor Ronei, com os problemas que acometem a educação brasileira em geral e a alfabetização em particular. Então, em resumo, nós temos ali no nosso trabalho de investigação do processamento linguístico em vários níveis, certo? A possibilidade de ter insights sobre como esse processamento é de algum modo ou foi de algum modo afetado por questões decorrentes da alfabetização e, com isso, contribuir para que o processo de alfabetização é detectado mais na base, mais no início, se faça de forma mais segura. Então, eu aproveito a ocasião para situar aqui também um pouco das investigações que vêm sendo feitas no LAPROL, Laboratório de Processamento Linguístico aqui da Universidade Federal da Paraíba, o laboratório coordenado pelo professor Márcio Martins Leitão e do qual eu faço parte, certo? Algumas das pesquisas nesse tempo, desse tempo, no laboratório, são decorrentes de uma orientação da psicolinguística que é mais direcionada para a educação, certo? Seguindo aqui uma linha que tem sido trilhada pioneiramente pelo professor Marcos Maia da Federal do Rio de Janeiro, o conjunto de teorias e técnicas metodológicas de investigação do processamento está sendo colocada a serviço da melhora da educação em geral e também da alfabetização em particular, certo? Então, nós estamos tentando, da maneira com a qual a gente sempre trabalhou e com os dados que a gente obteve até aqui, procurar ter esses insights sobre a alfabetização. Nesse sentido, o LAPROL está fazendo parte da rede pesquisa, rede ciência e pesquisa para educação, que é coordenada pelo professor Roberto Lente, justamente num esforço multidisciplinar para prover melhorias na qualidade do ensino. Isso no nível mais macro e no nível mais micro, várias pesquisas desenvolvidas no âmbito do LAPROL tem essa conformação, tem esse carácter. Menciono aqui o trabalho de duas doutorandas minhas, a Roberta Melo de Carvalho e também a Arineide Oliveira, a Roberta, que vem procurando caracterizar dificuldades precoces na memória de trabalho em crianças em fase de alfabetização para que seja feita intervenções que permitam que esse construto na memória de trabalho seja, os problemas sejam detectados e aí faça-se uma intervenção que sustente a alfabetização depois e a Arineide com dificuldades da mesma coisa, só que com dificuldades de caracterização precoce, diagnóstico precoce de dificuldades de linguagem, certo? Na etapa de alfabetização para posterior intervenção e nessa caracterização, além dos testes normalmente usados para detecção desses problemas na memória de trabalho e nas dificuldades de aprendizagem, estamos usando também as técnicas de processamento linguístico habituais, como, por exemplo, a leitura automonitorada, o prime e também o rastreamento ocular que vai ser objeto do minicurso que eu vou passar hoje à tarde para vocês. Certo? Então, o trabalho da Roberta e da Arineide são embriões nesse sentido, ok? Já que o Laprol passou a ter essa orientação seguindo a tendência geral da psicolinguística mais recentemente, tá? Então, a gente está procurando colocar o pé nesse universo da alfabetização, tá? E, para isso, tem sido muito importante a proximidade adquirida com o pessoal aqui da jornada de alfabetização. Então, eu termino, para não alongar e não prejudicar o andamento dos trabalhos, dizendo que nós estamos comprometidos com esse esforço da alfabetização, tá? Lá no nosso cantinho da psicolinguística, como eu procurei caracterizar, mas sempre de braços abertos, né? E mente aberta, principalmente, para as contribuições que vêm de todas as áreas, e eu menciono aqui os colegas de várias áreas com que eu tenho oportunidade de dialogar. Certo? Então, também estou ansioso para ouvir a professora Ângela, certo? Passarei a palavra para ela, tá? E me despeço, agradecendo demais o convite de participar da mesa, né? Expresso aqui a minha satisfação em ter podido dividir a mesa com pessoas tão ilustres, e um grande beijo no coração para a professora Vera. Obrigado a todos. Está sem som, professora. O som está desligado. Isso. Oi, professora. Obrigada pelo aviso. A sua fala é muito agradável, muito clara, né? Então, foi muito bom ouvir, né? E a psicolinguística é essa casa para todos, né? Porque ela é de natureza, uma interface, para a sua natureza, uma interface, uma possibilidade de aplicação. Ela nasceu assim, né? Lá com a Islama Casaco, ela nasceu assim. Então, todos podem ver que serão acolhidos, né? Todas as áreas. E ela, não só ela acolhe, mas como ela precisa, né? Desses campos todos de conhecimento. e assim que ela vem se desenvolvendo. Então, muito obrigado e não fizeram falta os slides. Não se preocupe, sua fala foi ótima. Então, vamos lá, professora Angela Chuvas Nasholt. Vamos lá. Os novos rumos para a alfabetização e a literacia nos cursos de formação de professores. Onde está a professora? Me perdi dela aqui. Será que caiu? Está chegando. Olá, professora Angela. Então, controle o tempo, seus 20 minutos, está bem? Está certo, Vera. Está certo. Muito obrigada. Vamos lá. Eu não vou usar slides, eu vou falar, que eu acho que fica melhor. Pois é, no final parece que sim, não é? No final, a gente falando, a gente mesmo, também funciona. É, não é? Eu vou falar sobre as contribuições da educação. não sou a última a falar, então, depois de tantas falas importantes que colocaram tantos aspectos importantes sobre a alfabetização, eu acho que cabe à educação aproveitar todas essas ricas e maravilhosas contribuições de todas as ciências que estão vindo, que estão contribuindo nessa altura, né? Do campeonato da nossa, da nossa, enfim, da nossa jornada, a jornada de alfabetização dentro da jornada que nós prosseguimos aqui, enfim, após essa pandemia, tentando, né? Enfim, minorar todos esses aspectos tão negativos, né? Que a pandemia nos trouxe, inclusive, né? Para a pobreza, para a fome, para a miséria, e todos esses aspectos interferem muito, mas não é aqui, não é esse o momento da gente falar sobre isso, é da gente, enfim, ver também o que que nós da educação, o que que nós que somos professores, que pesquisamos, que somos pesquisadores, podemos contribuir para a alfabetização. Então, as contribuições da educação para a alfabetização e para a formação de uma sociedade leitora é de muita responsabilidade, a ciência da educação, que não é só da pedagogia, a ciência da educação e de todos nós, de todas as áreas, tem muito a contribuir e a pedagogia, por ela trabalhar especificamente, formando as pessoas que vão ensinar as primeiras letras para as crianças, que começam lá, já lá na barriga da mãe, porque quando ela está lá na barriga da mãe, a criança já escuta o som da voz da mãe e quando ela nasce, ela já conhece todas aquelas vozes que conviviam com a mãe, então, a alfabetização começa lá já antes de ver a luz do mundo, né? E a pedagogia, então, é uma essência, como também, essencialmente interdisciplinar, envolve todas as áreas do conhecimento, como a língua portuguesa, como, quer dizer, o professor alfabetizador, ele é o primeiro professor de língua portuguesa das crianças, é o primeiro professor de matemática, é o primeiro professor de ciências, o primeiro professor de história, de geografia, de educação física, muitas vezes, porque as escolas não têm esse profissional, de artes, né? E de muitas outras coisas, ele é o primeiro, ele precisa dar conta de muita coisa, ele precisa ser o primeiro professor disso. E tem outras, né? Outras ciências que dentro da formação do professor que trabalham com as crianças entram, como a psicologia, como a sociologia, como a própria legislação educacional, Tudo isso é transversalizado. E aí, então, eu estou dizendo tudo isso para justificar a minha fala hoje, aqui nesta manhã, no final desta manhã, da oitava jornada internacional de alfabetização, já é a oitava internacional, eu disse, meu Deus, como o tempo passa, já quase uma década da primeira jornada que aconteceu na UFRN, que foi a primeira jornada internacional. internacional, então, já se foram oito jornadas internacionais, né? E, para justificar as contribuições, então, da pedagogia, da educação, especificamente, para a alfabetização. Então, elas são, certamente, transversalizadas por todos esses, por todas essas áreas, e muito especificamente por uma coisa que nos é muito cara a todos nós, professores, que é a didática, a didática de como transformar, incorporar todos esses conhecimentos para que o primeiro professor de língua portuguesa possa, né, trabalhar com as crianças. Então, eu selecionei, até com bastante dificuldade, porque tive que selecionar os principais, e eu selecionei os treze princípios didáticos, então, eu vou falar sobre a didática da alfabetização, que são interdisciplinares, que são os ensinos, que são relacionados ao ensino específico das primeiras, né, palavras, das primeiras letras para as crianças. Então, o primeiro princípio didático que eu selecionei é que ensinar, olha só, busca o aprender, e consiste em transformar a cognição por ampliação ou substituição de conceitos e relações entre ideias e posicionamentos. Então, o primeiro princípio, né, universal da didática é esse, que ensinar está diretamente ligado ao aprender e que transforma a cognição. Então, quando nós ensinamos uma criança a ler, como a professora, enfim, muito bem, né, colocou logo na primeira palestra, né, que foi colocado que a gente não nasce com uma área específica do cérebro para ler e escrever, nós não nascemos com essa área, e quando nós ensinamos uma criança a ler, nós vamos transformar a cognição dessa pessoa, nós transformamos o cérebro dessa criança. Então, esse é o primeiro princípio didático que a pedagogia, que a didática, então, incorpora, né, das outras ciências. O segundo princípio didático, são 13, então, esse é o segundo princípio didático. Para ensinar, é preciso começar pelo que o aluno já sabe, né, esse também é um princípio didático universal. A cultura, né, do aluno é o princípio de ensino básico, não somente no início do trabalho, mas deve estar presente durante todo o processo. Porém, ao considerar-se o que o aluno já sabe, não se deve esquecer que ensinando-se novos conceitos, novas culturas serão incorporadas, sendo esse o fundamento do ensino e uma das suas maiores riquezas. não é? Então, a gente transforma e a gente vai incorporando novos conhecimentos, mas sempre naquilo que o aluno já sabe. Ele vai ancorando, sem essa ancoragem do que a gente está ensinando de novo, ao que o aluno já sabe, é impossível ensinar as crianças, né, ou alfabetizar os adultos. Nessa senda, a alfabetização só tem sentido se for integral. Integral por quê? Porque ela precisa transcender uma concepção unilateral de alfabetização, pois compreende que a alfabetização deve garantir o desenvolvimento dos sujeitos, né, como, enfim, em todas as suas dimensões, a gente trabalha em todas as suas dimensões, a dimensão intelectual, a direção física, a dimensão emocional, a dimensão social, a dimensão cultural, né, então ela é integral nesse sentido, e deve se constituir em projeto coletivo, compartilhado, né, pelas crianças, pelas famílias, pelos educadores, pelos gestores e as comunidades locais. Esse é um conceito de educação integral da professora Jaqueline Moll, é um conceito que a gente deve certamente, né, considerar quando nós queremos trabalhar a partir do que o aluno já sabe, mas não só a partir do que o aluno já sabe, porque o que o aluno já sabe já carrega a comunidade, já carrega a sua família, já carrega as pessoas com as quais ele convive, né, e também temos que considerar as coisas que o professor sabe, as coisas que a comunidade, que a rede de ensino sabe, quer dizer, nós não podemos impor uma metodologia, um processo, um conhecimento sem dialogarmos com esses conhecimentos que essas comunidades, que essas crianças já carregam. então, por estarmos, né, situados no Brasil, né, por exemplo, como um método de trabalho, de referência para nós, nós temos, né, o mundialmente, enfim, conhecido trabalho de Paulo Freire, suas palavras geradoras, então, tudo isso não pode ser escolhido, tudo isso faz parte da nossa cultura, tudo isso está lá com os professores que vão receber, né, esses novos conhecimentos. Então, essa foi uma lição que eu aprendi. Ao me aproximar das neurociências, eu, imediatamente, eu entendi que esses novos conhecimentos precisam dialogar com os conhecimentos que nós já temos para que a gente possa, né, avançar. Esse segundo princípio é muito importante. o terceiro princípio didático de ensino. Começar o ensino da alfabetização pelo mais fácil e simples e evidente faz parte do manual didático prudente. Algumas evidências simples são a seguir enumeradas. A base da alfabetização está no desenvolvimento pleno da linguagem oral pela criança. É preciso que o alfabetizando compreenda que é importante saber ler para movimentar-se e viver no mundo. O alfabetizão, para ele fazer isso, ele precisa dar-se conta de que as coisas escritas se apresentam em diferentes materiais e formatos, tais como livros científicos, histórias infantis, revistas, jornais, folhetos, propagandas, tudo isso. Gente, eu vou ter que buscar ali o carregador, eu troquei de lugar e o meu carregador está aqui na outra mesa. Desculpem, mas isso acontece. Eu vou ligar aqui. E como acontece? Gente, eu vou ligar. E como acontece? Acontece muito, né? Então, já me instalei aqui, já liguei o carregador. Então, esse ensino da alfabetização mais fácil, simples e evidente, faz parte do manual para o dente de ensino. Então, é importante também que a partir disso a criança compreenda que ele vai ler coisas de diferentes locais, diferentes materiais vão trazer para a criança esse ensino. E ele vai, então, ver que tem livros, tem embalagens, diferentes formatos de coisas, são propagandas, aparelhos elétricos, eletrônicos, manuais, bulas, embalagens de produtos variados, placas, documentos de identificação, que seria, entre outros, né? Esses, entre outros materiais, a gente encontra, então, palavras que usamos na nossa linguagem. E eles são importantes. A criança precisa se dar conta disso. É simples, é evidente, né? Mas, às vezes, a gente esquece disso e passa direto lá para as palavras, enfim, para os textos, né? O quarto princípio didático diz, para escrever as palavras, usamos as letras, cujos nomes tem pistas, que no início ajudam a entender a correspondência da escrita com a fala. Então, nada mais lógico, nada mais certo do que usarmos as letras, sim, né? Já me aconteceu de eu apresentar uma proposta de trabalho que a gente ia trabalhar com as letras e algumas pessoas se olharam assim muito admiradas, não, letras não, letras não, não podemos. Há ainda, né? Alguns setores de ensino que pensam desse, tem esse tipo de postura, que não precisa ensinar as letras, né? Mas as letras devem e podem ser ensinadas, porque elas carregam pistas de como elas são pronunciadas, o B, o P, são letras que se escreve como se lê, né? O quinto princípio, tudo isso ajuda, tudo que é mais simples, mais fácil, mais evidente, a gente tem que utilizar. O quinto princípio didático de ensino, para facilitar, usam-se no início as palavras mais simples, formadas, né? estão ouvindo todos? Sou eu que não? Ninguém está ouvindo, Ângela. Ângela, não estão ouvindo? Será que não desligou ali o teu som? Ângela? Acho que está desligado o som. O som. Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo, Ângela. Ângela, não estamos ouvindo. Ângela. Tchau. Nossa, saiu. Estão me escutando bem? Angela, agora sim. Nós não ouvimos nada. Depois que tu voltaste, não se ouviu mais nada. Ah, meu Deus do céu. Então, querem que eu comece do início? Não, não se ouviu essa parte depois que tu recarregaste? Ali tem uma... E como o tempo está indo, faz algum resumo disso aí que tu disseste, porque as pessoas não ouviram. Ninguém. Não só eu, ninguém ouviu. Então, acho que também os participantes não. Tá, tá certo, gente. Então, eu vou... Não sei o que aconteceu. É, é uma coisa que eu acho que deve ser a internet, né? Que não está bem, que não está boa. Bem, mas então, eu estava no quinto princípio de ensino, Vera. Foi a partir do quinto? Eu acho que sim. Sim. Bom, no início, nós usamos o quinto... O quarto princípio didático de ensino, para escrever as palavras, usamos as letras. Sim. O quinto princípio didático de ensino. Para facilitar, usam-se no início as palavras mais simples, formadas por consoante vogal. Isso eu falei? Não. Que se escreve em como se lê. Tais palavras são advindas de ótimos textos em termos de qualidade linguística e literária. Quer dizer, nós temos que trabalhar com ótimos textos de qualidade linguística e literária que devem ser relacionados ao mundo vivencial dos alfabetizandos, pois as palavras existem no contexto do mundo vivido pelos alfabetizandos e precisam ser, com eles, relacionadas para ter sentido e validade. O sexto princípio didático de ensino. Já estamos no sexto. Nesse jogo, a decodificação é o trabalho do professor que alfabetiza, que nada mais é do que a análise e síntese das palavras presentes nos textos pela desconstrução, construção das letras, dos morfemas, das sílabas, das palavras, e das palavras, frases, que estão presentes em frases, parágrafos e textos. No início, alfabetizando, deverá entender que uma letra pode ter várias notações conforme a palavra e a sua posição no conjunto da combinação das letras dessa palavra. Para proceder a isso, é necessário que o professor realize atividades variadas e interessantes de análise e síntese das palavras. O sétimo princípio didático de ensino. Embora se comece pelo que o aluno já sabe, mais simples, fácil e evidente, é importante não subestimar aquele que aprende. Nesse caminho, o processo irá se tornando gradativamente mais complexo, partindo-se sempre do conhecido, para o mais complexo e desconhecido. De tal forma que, de forma suave, porém exigente, o aluno tenha a gradativa possibilidade de atingir o mais rapidamente possível a fluência na leitura, alcançando, assim, a compreensão leitora plena, a qual, acompanhada da escrita, correta, é o objetivo máximo da alfabetização. O oitavo princípio didático de ensino. As bases de cada etapa devem ser respeitadas. Ensinar é sempre ir incorporando novas bases e novas modificações. Então, enfim, como a professora Maria Regina disse, nós modificamos, né? Eu acho que eu já falei isso no início, nós modificamos o cérebro das crianças quando nós as ensinamos a ler e a escrever. Porque isso, o nosso cérebro não está ainda, não tem ainda isso inscrito na sua base genética. Então, é preciso ensinar. Mas nós, como seres humanos, temos essa capacidade de fazer isso. Bem, o nono princípio de ensino. Como aprendemos a partir de uma base que vai aos poucos se modificando, é crucial na alfabetização considerar que essa modificação acontece tanto pela ampliação quanto por substituição. Gente, eu vou só ligar uma coisa aqui. Caiu aqui no chão e desligou. Pronto, deu certo. Deu certo. O nono princípio didático de ensino, ele é muito importante, porque ele vai cuidar da ampliação da base da aprendizagem que vai sempre se complexionando cada vez mais, mas sempre começando do mais simples para o mais complexo. A aprendizagem da leitura e da escrita é uma aprendizagem muito complexa, mas as nossas crianças... A aprendizagem da leitura e da criança... Então, vamos lá. Angela, Angela, não estamos ouvindo, está sem som. Você está fechado o microfone? O microfone está fechado. O professor Antônio ficou com o problema de conexão, então não está, não conseguiu se manter. E a coordenação pede que se saliente, que o reinício das atividades à tarde, às 14 horas. Então, eu diria que aqueles que estejam preocupados com isso, acho que podem seguir seu caminho para estar presente às 14 horas aqui. E há umas perguntas aqui, que eu acho que vou aproveitar o tempo, que há uma especialmente que envolve a idade. Oi, Vera. Oi, estou aqui. Ah, tá. Eu estava dizendo o seguinte, não sei se não seria o caso de aproveitar isso. Algumas perguntas aqui, Angela, uma até é para ti especificamente, que é o nome da autora destes princípios. Há uma professora que pergunta. Esse é para ti diretamente. O autor, certo, ela quer conhecer mais, tá? O nome dela é Valdete Macena. E eu disse que o professor Antônio ficou com o problema de conexão também, né? E as outras perguntas, elas são em relação a esse conceito de equidade, de equidade, né? E alguém pergunta, assim, sobre a relação com o Vygotsky, né? Esse conceito de equidade. Pergunto sobre a PNA, se da política nacional de alfabetização e a possibilidade de equidade na educação, se isso existe. E se a PNA tem caráter democrático, né? E as contribuições de Vygotsky para a equidade na alfabetização. Então, está tudo, as perguntas são todas neste eixo da equidade. E há uma pergunta para o professor Antônio, mas ele já não está mais, então não é possível responder ali, né? Então, não sei qual de vocês, não sei se a Ângela pode aproveitar e puxar essas perguntas, começar a responder e alguém mais. Eu gostaria também de responder. Tá bem, eu acho que a Ângela pode aproveitar para fechar a sua fala, essas perguntas aí. E a professora Maria Regina segue falando sobre isso, tá? Pode ser? Pode sim, Vera. Então, esses princípios didáticos de ensino, eles fazem parte de uma publicação minha, são meus. Eu delaborei. Olha, e qual é o título da tua publicação? É o material do projeto Leitura Mais Neosciências, que é o manual do Kit 2. Ele está lá no manual do Kit 2. Lá no manual são dez princípios. Para essa apresentação, eu acrescentei mais três princípios. Porque o manual foi feito em 2015 e de lá para cá novas coisas apareceram, novos processos apareceram. Mas eles são oriundos muito das minhas reflexões e dos meus estudos, junto aos diferentes colegas que trabalham com alfabetização, junto comigo. Enfim, do nosso grupo que tem trabalhado aqui. Eu acho que o que importa é tu dizeres qual é a publicação, para a pessoa, se quiser, pode acessar, né? De algum modo. Claro, é o manual do Kit 2 e ele pode ser acessado lá na página do Projeto Leitura Mais Neosciências. Ele tem lá, dá para ser em publicação digital. Tá certo. E o que eu poderia dizer, para fechar os princípios didáticos, é que eles são princípios que advêm de todas as contribuições que os diferentes colegas colocaram já aí. Porque a pedagogia cabe, justamente, transformar em práticas pedagógicas, práticas didáticas, práticas de sala de aula, as diferentes teorias que vão surgindo. Então, quando, enfim, a reescrita, a reescrita é necessária, a escrita, a reescrita, a reescrita individual, a reescrita coletiva, que foi colocada aqui. Enfim, as contribuições, né? Dos diferentes teóricos, das diferentes teorias linguísticas, elas têm que estar lá. Então, nesse sentido, então, é muito importante que o professor que alfabetiza as crianças, ele tenha conhecimentos linguísticos das teorias, dos teóricos e das principais contribuições que são necessárias de serem transformadas em práticas de sala de aula. Então, esses princípios didáticos são muito simples, muito lógicos, né? Enfim, eu gostaria só de falar sobre o último princípio, que é o décimo terceiro, que é que diz que é importante que o professor alfabetizador, e que venha ao encontro do que eu estou dizendo, estude e escute os especialistas, todos os especialistas que contribuem, isso é muito importante, isso enriquece muito o trabalho dos professores, porém, as decisões e a responsabilidade pela aprendizagem dos seus alunos cabem especialmente a ele, que na sua prática deve verificar se as evidências científicas são ou não comprovadas. Quer dizer, o professor é também um pesquisador, ele também está lá ao aplicar as pesquisas, fazendo pesquisa, né? Que é aquilo que nós chamamos da pesquisa translacional, que é trazer os conhecimentos do laboratório para a sala de aula, translacionar isso aí, né? E aí ele deve verificar, então é crucial que ele assuma esse papel e, por isso, estude sempre mais um pouco, a fim de tomar as suas decisões sobre o ensino com base nas evidências científicas. Então, a clássica afirmação de que teoria e prática constituem a face de uma mesma moeda é extremamente válida para o processo de ensino da leitura e da escrita. Que ótimo, porque eu acho que isso aí, esse último princípio que tu trouxeste, ele fecha bem com o tema da mesa, né? Exato. Exato. Tem várias, esse tal, isso que tu disseste de ouvir, que o professor tem que ouvir, né? Quer dizer, nós estamos aí constantemente nos ouvindo, né? Outras áreas, outros campos do conhecimento. Então, eu te agradeço muito, acho que foi ótimo. E acho que a gente pode, então, agora retomar as perguntas, né? Que eles fizeram, que são no entorno da equidade, né? Então, acho que a Maria Regina, né? Que se candidatou logo, gostaria de responder. Então, assim, a proposta essa de alfabetização nacional, o pacto, tudo isso, são iniciativas democráticas, contribuem para a equidade, e o Vygotsky está nisso também. Eu acho que tu podes, tu tens todas as condições de fazer uma análise global disto aí, né? Que colabore com o professor que está perguntando, tá? Contigo a palavra. Podes falar. Eu acho que tu tens... Ah, pode falar. Pode falar. Obrigada pela oportunidade, esse tema da... Da... Como vocês colocaram, a equidade, né? Eu acho que é muito importante dar uma reforçada nisso, né? Vejam, a equidade é um conceito bem recente. Eu recomendaria para vocês dar uma olhada no Google, nas ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento da ONU. Coloca lá, ODS, ONU. Vocês vão ter os 17 Objetivos. A gente está buscando equidade no sentido que o professor Roney colocou na abertura desse evento. Foi. Então, eu estou reforçando assim, equidade é dar a cada um aquilo que ele precisa para as diferentes pessoas e as diferentes circunstâncias poderem progredir, se desenvolver, é diferente de equidade nesse sentido, porque os grupos, as nações são diferentes. E o conceito de equidade se refere a essas diferenças. Agora, o Vygotsky, né? O Vygotsky, a gente tem que lembrar que ele escreveu, trabalhou no começo do século XX. Então, nessa época, não se discutia o conceito de equidade. Então, eu acho que não cabe a gente procurar no conceito do Vygotsky a equidade. Agora, os pesquisadores brasileiros, a professora Ângela apontou bem para a gente, eu queria aderir até à explicação que a professora Ângela colocou, porque os pesquisadores brasileiros estão produzindo muito, produzindo pesquisa. Nos nossos 50 anos de pós-graduação, nós avançamos muito. Então, acho que para os professores brasileiros, alfabetizadores brasileiros, eu recomendaria muito livros muito bons que têm saído sobre alfabetização. eles têm essa marca, eles saem da fonodiologia, da linguística, da psicologia, mas vejam bem, eles têm um foco na aprendizagem da linguagem escrita. Nós não pensamos de forma alguma que a criança faça hipóteses assim por si mesma, né? Nem só sob influência do que vem de fora. Nessa abordagem cognitiva, nós admitimos que, para aprender conteúdos, veja, gente, a gente não espera a criança ficar falando de geografia, de história, de ciências. Nós ensinamos geografia, história, de ciências. Então, a linguagem escrita também. Nós ensinamos a linguagem escrita. É nessa perspectiva que eu entendo que essa 18ª jornada está se movendo. Portanto, para não me estender mais, nós conseguiremos equidade, sim, se conseguirmos ensinar melhor. Todas as nossas crianças estão tendo vaga na escola. Nós precisamos de professores, alfabetizadores, que ensinem melhor. Porque a fala de todos aqui apontavam, nesse sentido, né? Das diferentes áreas. As interfaces apontam para linguagem escrita como uma aprendizagem. E, para terminar, gente, a criança que não aprendeu a ler e escrever no primeiro ano, nem no segundo ano, vai ter que aprender no terceiro, no quarto e no quinto. Então, é hora de a gente pensar. Se nós temos alunos no quinto ano que não sabem ler e compreender, não adianta perder tempo dando para eles textos de outras matérias. Então, nós vamos ter que alfabetizar no quinto ano. Isso é equidade. Isso é equidade. Se não aprendeu a ler e escrever, está no sexto ano, vai ter que aprender a ler e escrever. Porque ele não se insere no sistema educacional se não aprendeu a ler e escrever. Então, nós temos que... O próprio professor, né? Que está no ensino fundamental, a gente tem que fazer alguma coisa, senão nós vamos perder tempo. Ele fica lá, a gente fica tentando ensinar outras coisas, não consegue, a criança não aprende a ler, falta equidade. Falta um ensino de boa qualidade, que é essa formação inicial, que está no título desta jornada, né? equidade na formação inicial, no começo. Quanto mais faltar aprendizagem no começo, menos equidade nós estamos tendo nas nossas escolas. Há uma pergunta aqui, que acho que tu e a Ângela e o professor Ricardo, acho que vocês podem fazer um bate-bola aí, porque é interessante, ela pergunta assim, ela diz que é para a mesa em geral. como vem a relevância de uma gestão escolar radicalmente democrática, possibilitando o engajamento das famílias e de toda a comunidade escolar em todo o processo de ensino-aprendizagem? Então, eu acho que vocês três, não sei quem quer puxar a resposta, né? Mas é realmente para vocês essa pergunta, muito mais do que para mim, no caso. Eu queria só puxar uma resposta para não falar demais, né? Mas eu diria que, na realidade brasileira, a questão das famílias vem depois. Se a gente está falando da maioria da população brasileira que está nas escolas públicas, nós temos um número muito elevado de famílias que não podem ajudar em casa. Então, a escola é o polo que irradia. A escola tem que assumir que todas as crianças são capazes de aprender e, na medida do possível, lidar com as famílias. mas nós não podemos colocar a aprendizagem como um resultado de lição de casa. Nós temos muitas crianças que não têm condição de lição de casa. E agora, se vocês me permitirem, havia uma questão sobre a democracia ou não da PNA, né? Que é uma política de Estado brasileiro e que justamente se baseia em alfabetização baseada em evidências. Quer dizer, eu queria dizer o seguinte, ter uma política nacional é um modo de ter equidade, de prover equidade, porque uma política nacional é para todo mundo. Agora, a política nacional pode ser ruim ou pode ser boa, mas ela não depende do governo se ela for uma política de Estado. No caso, eu diria que nós temos uma política baseada em evidência que independe do governo, desse, do outro, do outro. acidentalmente, eu não sei porquê, não sei porquê, esse governo chamou pesquisadores e os pesquisadores, os pesquisadores fizemos a PNA. Não temos nenhuma ligação com o governo, nenhuma, nenhuma. Nós temos ligação com as escolas brasileiras. Certo. Não sei se a Ângela e o professor Ricardo, não sei, ele está aí ainda, professor Ricardo, se quiser também dar a sua contribuição. Eu posso falar alguma coisa, Vera. Professor José Ricardo, como o senhor ali, eu vejo que tem no seu currículo alguma coisa com as crianças ali, em classes populares, eu acho que o senhor podia dizer alguma coisa e a Ângela depois do senhor. Não, eu vou ser bem breve, porque eu acho que a gente já está com o horário apertado, todo mundo já quer almoçar. Não, então, eu acho que a gestão é sempre muito importante, porque se a gente não tem uma gestão democrática e uma gestão sensível e competente, porque às vezes você tem até uma gestão com boa vontade, mas ela precisa de competência, ela precisa de estudo, ela precisa de formação, ela precisa de muita coisa para que a coisa de fato aconteça. que às vezes os projetos são bons, estão no papel, mas não tem a dinâmica que necessita. Então, eu acho que para uma boa educação, não basta ficar no papel. Eu acho que a gente tem que pensar, inclusive nesse momento, na questão da formação dos professores. Muitas secretarias não têm dado a formação necessária para os professores. Então, eu acho que para pensar em qualquer dinâmica, eu preciso pensar na questão da formação dos professores. Ok. Obrigada, professora. Ângela, vamos lá. E sabe por que eu acho que não há, eu acho que essa pergunta que veio aqui, eu vou ver, porque eles estão mandando pelo WhatsApp, diretamente, e a menina que me passa aqui, está bem organizadinha a coisa aqui. Então, assim, não há mais... Essa foi a última pergunta, não é? Então, acho que tu podes fechar, Ângela, isso. E depois a gente deixa a professora Maria Regina, que tem já uma experiência com ministérios e coisas, para ela fazer uma fala de fechamento da nossa mesa, está bem? Eu acho que a professora Maria Regina falou uma coisa muito importante, que às vezes a gente pede para os pais... Vocês estão me escutando? Sim, agora sim. Às vezes a gente pede para os pais coisas que eles não podem fazer. Então, o conhecimento da família, do aluno, da comunidade, com quem a gente está trabalhando, ela é muito importante. E aí, mesmo que os pais não possam ajudar no tema de casa, eles podem ajudar em outras coisas que são muito importantes também. E aí, eu acho que é fundamental, sim, a participação da família. E aí, então, vai caber, sempre cabe ao professor procurar essas brechas de como poder trabalhar com a família, com os pais, principalmente, com os avós, sejam eles, sejam quais, sejam as pessoas que a criança está sobre a responsabilidade, e trazer essas contribuições para o trabalho que ele está fazendo. Por quê? Porque sozinho, muitas vezes o professor sozinho, com muitas dificuldades, é muito penoso esse trabalho. Então, sempre a família vai ter, sim, uma contribuição, nem que seja, enfim, melhorando o ambiente familiar, fazendo com que tenha maior silêncio na hora, tendo uma hora, ou organizando um cantinho para a criança poder estudar. Às vezes, são pequenas coisas, mas que podem ser feitas em conjunto, entre a escola e o professor. Ok. Obrigada, professora Angela. Então, professora Maria Regina Maluf, com toda a honra, vamos ouvir sua fala para dar o laço de fita, colocar o laço de fita bem bonito nessa nossa mesa, que foi uma mesa longa, densa, com pessoas de diferentes formações, com olhares diferentes, perspectivas diferentes. E que isso tem sido a nossa marca nesses 18 anos. E tomara que siga essa marca sempre. Professora, palavras finais suas. Olha, eu agradeço a todos, aos componentes desta mesa, aos que estão nos ouvindo ainda agora, com paciência, e agradecer novamente a organização dessa jornada. E uma palavrinha final, eu acho que é essa equidade na formação inicial. É isso que nós estamos buscando. formação inicial é o quê? Formação nos primeiros anos, começando na pré-escola, começando até antes que a educação infantil, e educação fundamental, e educação básica. Não é possível não aprender a ler e viver bem na sociedade atual. Então, formação inicial no sistema educacional, nesta jornada, nós estamos colocando ensinar a ler e escrever a todos. A todos. Nós não podemos mais ignorar essa informação que o professor Rony trouxe na abertura desse evento. nós temos 11 milhões de analfabetos, mas essas pessoas que estão na escola e mal aprendem a escrever o próprio nome, não estão aprendendo a ler e escrever. Então, essa equidade na formação inicial, eu gostaria de repisar muito o que ela significa ensinar a ler, escrever e contar. E é isto que eu entendo que está na fala de todos os membros desta mesa. São interfaces na alfabetização, porque a pesquisa brasileira já mostrou essas interfaces. Pedagogia, neurociências, linguísticas, psicologia, vamos acreditar na pesquisa brasileira recente, recente, porque este enfoque que nós estamos tentando apresentar para vocês das interfaces na alfabetização é o conhecimento atual, conhecimento baseado em evidência começa em 2022 e vai para trás. e é isso que nós estamos tentando fazer, estamos tentando trazer aqui o que de mais recente nós temos na alfabetização. E quando eu digo mais recente, eu quero dizer que tem bibliografia recente dos últimos anos, todos os membros participantes desta mesa estão tratando com bibliografia recente dos últimos anos, principalmente do século XXI. Nós estamos tratando com literatura recente e alfabetização se decide pelos resultados. eu diria finalmente assim, nós defendemos as interfaces porque as pesquisas estão apontando que essa é a teoria que está propiciando práticas com melhores resultados. Se alguém usa isso e não tem resultados, aí a gente deixa isso do lado. Se usa isso e tem resultado é porque é bom. então, principalmente aos professores que estão nos ouvindo, testa a sua prática. Você está conseguindo alfabetizar sem ensinar letras? Como é que se alfabetiza sem ensinar letras? Como é que você alfabetiza sem conhecer o sistema alfabético e ensinar que o sistema alfabético representa sons da fala? Se você fizer isso, eu não vou discutir. Mas a pesquisa está apontando, as interfaces apontam nessa direção. Então, muito obrigada a todos pela paciência por estarem aqui. Obrigada, professora Vera, pela confiança. Queridos, muito obrigada pela oportunidade de a gente conversar sobre um tema tão relevante para todos nós e para a sociedade brasileira, meu Deus, para as pessoas individualmente, para o Brasil, meu Deus, para o mundo, é tão importante. Então, nós teremos, a partir de hoje, as 14 horas, as atividades que vão se suceder, amanhã simpósios iniciam, e vamos aproveitar esses momentos para conversar e dividir o que sabemos e ouvir dos colegas, dos professores, enfim, dos estudantes, aquilo que nós, assim, não ouvimos em outros momentos, e este é um momento rico para isso. Então, meu muito obrigado a todos, e vamos nos encontrando ao longo da jornada. Então, um grande abraço e até o momento que nós nos reencontrarmos na jornada por aí, tá bem? Até logo a todos até as 14 horas em que vamos nos encontrar. Até logo, queridos, muito obrigado. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.